Leleco, nós estamos tentando aguardar dar quórum na comissão, porque nós estamos com deputados da comissão doentes. Então, eu vou fazer uma leitura protocolar aqui, para depois suspender, para a gente poder fazer audiência pública, quando o pessoal está chegando. A número regimental declara aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência da Assistência Social, da 2ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico do terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e botar proposições da comissão e a debater as condições de trabalho dos docentes, dos técnicos administrativos e dos analistas da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Unimontes. A matéria na pauta não pode ser apreciada. Por falta de quórum. Eu suspendo a reunião por alguns minutos. apreende a realização da audiência pública, que tem a finalidade de debater as condições de trabalho dos docentes, dos técnicos administrativos e dos analistas da Universidade do Estado de Minas Gerais e Unimontes. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Leandra Felícia Martins, assessora-chefe de ensino superior da Secretaria de Educação do Estado, representando Igor de Alvarenga, secretário de Educação. Obrigado, Leandra. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. e Denilson Meirelles Barbosa, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Túlio César Dias Lopes, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Está bem. Vilma Guedes de Lucena, diretora do Sindicato Nacional dos Docentes da Institutal de Ensino. Antes. Vanessa Cantor Pereira, analista universitária e presidente da Comissão Permanente de Gestão dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais. Sidneia Aparecida, mainete, diretora de Campos de Belo Horizonte, analista universitária e vice-presidente da Comissão Permanente de Gestão de Serviços Técnico e Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais. Cássio Eudeu Diniz Iru, secretário-geral da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Cássio Eudeu Diniz Iru. Não é isso? Não é não? Pessoal, bom dia, então. Na qualidade aqui de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, só vou tecer alguns comentários, depois nós vamos passar a palavra para os convidados que eu acho que é mais importante e para poder colocar a situação da greve às condições de trabalho dos técnicos administrativos, dos professores e professoras. Eu sou da região da Zona da Mata, sou de Juiz de Fora, acompanho mais ali a UENG em Leopoldina, Barbacena, o Barco, tem relação com o pessoal lá, a gente costuma mandar algumas emendas para a instituição para poder ajudar. Mas, desde que me tornei deputado, em 2019, a gente vem acompanhando também as condições salariais dos trabalhadores da UENG, que está numa situação péssima, pessoas altamente qualificadas, com mestrado, doutorado, recebendo salários, alguns, eu diria, menores do que a UENG e os ensino médio do Estado. E é uma situação que ela não sai desse lugar. Entre as universidades estaduais que a gente conhece, a UENG e a Unimonto são as que pagam os menores salários, não se aproximando nem um pouco da qualificação desses trabalhadores, que insistem, ano a ano, na tentativa de organizar o seu quadro de carreira, de fazer a sua extensão, e, muitas vezes, trabalhando em alguns lugares, dividindo o espaço com outras instituições. que nós temos, inclusive, casos que acontecem, que eu já relatei aqui, numa outra oportunidade, de uma sessão da UENG que funciona dentro da Escola Tiradentes, dentro da Polícia Militar, e que uma aluna trans, que queria fazer a pesquisa durante o dia, ela é lá na escola, que onde estavam os meninos, foi impedido de entrar, pelo comandante da escola, porque ela era trans, não podia conviver ali com os alunos da Escola Tiradentes. Então, são situações que trazem constrangimento para as pessoas, aquilo foi largamente divulgado na época. Então, tem essas questões, os problemas que os trabalhadores vivem, com relação às suas condições de trabalho, com relação ao seu salário, e a qualidade de... as condições de trabalho dentro das unidades. me foi pedido, então, como presidente da Comissão do Trabalho, para que a gente pudesse fazer essa audiência hoje, hoje que tem, inclusive, uma assembleia, na parada da tarde, e nós abrimos esse espaço aqui para que os trabalhadores possam, e suas representações, possam dispor aqui de um tempo para poder fazer as suas explanações, e também temos uma resposta por parte da Reitoria e da Secretaria de Estado de Educação. A greve já dura mais de um mês. Eu, como dirigente sindical também, dirigente dos sindicatos professores, juiz de fora, eu tenho experiência, o que é uma greve? Uma greve longa, que é na área da educação, a gente convive com greves extremamente longas, porque parece que não é prioridade mesmo, deixa correr, vai para o cansaço, e como que os dirigentes do sindicato são moídos nesse momento. Vive um momento de muita tensão, porque até onde eu sei, as negociações estão emperradas, elas não avançam, vocês vão explicar. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o Túlio e para o Idenilson, se você quer fazer as considerações iniciais, para a gente poder passar a palavra para eles. Nossa saudação aos servidores, trabalhadores. Eu tenho registrado que nós estamos no momento ímpar, para nós, que temos leitura um pouco marxista, de que nós estamos diante de um movimento que nos permitiu ter uma leitura de classe nesses dias na Assembleia Legislativa. E a UENG, em especial, quando a gente, no plenário, estou querendo fazer alusão à sua luta, companheira, e a luta realmente é feminina e feminista, eu não tenho dúvida, porque a gente tem a maioria de mulheres dando conta de uma situação hostil, grave e greve. E esta é uma razão para que nós, aqui na Comissão de Trabalho, enquanto o Bloco Democracia e Luta, a gente reitere o nosso compromisso com a luta dos servidores e das servidoras. Primeiro, dizer o óbvio para um governo inexistente ou que não reconhece os instrumentos de luta dos servidores e a greve para muitos que ainda não conseguiram fazer leitura histórica de ser um instrumento de conquista dos trabalhadores. E o pior de tudo, governos que se fecham ao diálogo, mantendo-se na ignorância completa de não entender nem o motivo, nem o sucateamento, e ainda justificar a relação de desmonte quando fechados ao diálogo, e o pior, pensando que o governo, e que se confunde com o próprio Estado, são justificados e ensimesmados neste mesmo governador. Então, minha razão de estar aqui ao lado do deputado Betão, presidente dessa Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, lugar legítimo para que esse debate avance, e esperamos que o governo abra seu diálogo efetivo para as correções dessas injustiças que estão sob os ombros e sobre a consciência daqueles que aceitaram algum cargo vindo deste governador Zema. Porque são responsáveis, são partícipes desta tenebrosa forma de condução e responsáveis pela destruição da UENG, da Unimontes, e, vamos dizer assim, dos serviços públicos e das políticas públicas, sobretudo da educação. Deputado Betão, estou aqui com os ouvidos mais atentos do que a boca, mas reafirmando o nosso compromisso quanto deputados e do Bloco Democracia e Luta, sobretudo com os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. Beleza, Leleco, deputado Leleco. Só queria avisar também, gente, que pode ser que, durante o percurso aqui da audiência, nós podemos receber o superintendente do trabalho, Carlos Calazans, que foi convidado, inclusive, para essa audiência pública, mas ele também foi convidado para uma oitiva sobre um problema de ameaça aos trabalhadores fiscais do Ministério do Trabalho em diligência contra trabalho escravo. E é preciso lembrar que, esse ano, nós estamos completando 20 anos do massacre de Unaí, aqui em Minas Gerais, em que quatro trabalhadores do Ministério do Trabalho foram assassinados quando estava em inspeção sobre trabalho escravo. São 20 anos. Foi até tema de um programa agora da Rede Globo, o Linha Direta. E, até hoje, os mandantes não foram presos. E pode ocorrer também a chegada aqui dos sindicatos metalúrgicos, de Juiz de Fora também, um problema com uma empresa metalúrgica, anexa, com problemas, eles podem fazer a denúncia aqui de problemas relacionados a doenças da população que vive no entorno da Nexa, antiga Votorantim. Então, pode ser que eles apareçam. Aí a gente tem que suspender um pouquinho, a questão de 10, 15 minutos, para eles poderem fazer a denúncia. Uma classe trabalhadora junto à outra. Então, vou passar a palavra aqui para o Túlio. Aí eu pergunto aqui à mesa se é possível a gente determinar um tempo, o máximo de 10 minutos. Se for necessário mais tempo, pode utilizar. Só me avisando aqui isso, para a gente poder controlar. E depois nós vamos abrir para inscrições para o público. Ok? Túlio, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia. Agradecer aqui ao deputado Betão, professor Betão, do Partido dos Trabalhadores, do Bloco Democracia e Luta, pela possibilidade aqui de debatermos as questões e condições de trabalho dos docentes da UENG, dos tecno-ministrativos e analistas. Muito importante essa comissão. Nós compreendemos o trabalho enquanto princípio educativo. Então, essa relação entre educação e trabalho é muito importante. E quando nós realizamos nossas audiências na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós temos o apoio da professora Beatriz Serqueira para as nossas pautas de reivindicações. E sempre contando com o apoio dos outros deputados do Bloco Democracia e Luta e também do Betão. E é a primeira audiência que nós estamos aqui na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Então, agradecer muito, dizer que este mandato do Betão é necessário, é um mandato importante para a luta dos trabalhadores, na luta contra o trabalho escravo. Minas Gerais é o estado que mais tem registros de trabalho escravo do Brasil. Isso fora aquilo que não é computado, porque tem poucos fiscais do trabalho. Então, manifestar nosso apoio do UENG para a luta contra o trabalho escravo em Minas Gerais. Hoje, no século XXI, nós estamos em um processo de escravidão assalariada, que é um outro processo, mas que nós chamamos bastante atenção, e por isso nós vamos debater questões relacionadas ao nosso trabalho, à nossa carreira, à questão do salário. E nós estamos em greve, desde o dia 2 de maio. Então, um momento importante aqui para debater essas questões. Mas, saudar a presença do deputado Leleco também, que sempre está presente e apoiando as lutas também da UENG, também da magnífica reitora professora Lavinia, a Vanessa e a Sidney, que são representantes dos técnicos administrativos e analistas da UENG, também a representante, a Leandra, da Secretaria de Educação, aproveito a oportunidade para solicitar uma reunião com o secretário de Educação. Nós estamos em greve, e o secretário precisa compreender e buscar atender as reivindicações do movimento grevista. E uma saudação especial aos meus camaradas de Denilson, minha camarada Ilma, camarada Cássio. Uma saudação também às duas pessoas aqui importantíssimas, que são ex-presidentes da UENG, professor Roberto Canites, professora Juliana. Saudação ao Vitor aqui, que representa o movimento estudantil, depois é importante garantir a fala do Vitor, que é um grande aliado, a equipe da reitoria, e principalmente aos docentes em greve, que estão presentes aqui em diversas unidades, também o pessoal que está participando do interior. Uma salão de palmas para todos os grevistas que defendem a educação pública. É importante destacar que as condições de trabalho do docente devem ser alteradas para garantir a educação de qualidade. Nós temos a terceira maior universidade de Minas Gerais, mas as condições de trabalho na UENG são muito precárias. O Denilson vai falar também da Unimontes. Nós temos essa parceria estratégica, são as duas universidades estaduais. A UENG é a sessão sindical do Andes, Sindicato Nacional, que fez diversas enquetes, pesquisas sobre a questão do trabalho docente. Algumas questões nós temos que chamar muita atenção, principalmente para a questão do adoecimento, a questão da saúde dos docentes. É um tema muito importante. A questão da carreira única, no nosso caso da UENG, nós temos a Série D, a Série C, a Série E, a Série B, a Série A, e nós lutamos por uma carreira única, que todos, todos os docentes da UENG possam ter dedicação exclusiva para evitar um processo que é muito forte quando não se tem a dedicação exclusiva ou cargos de 20 horas, que é professores que vão subdividir suas jornadas de trabalho e vão multiplicar seus locais de trabalho. E é importante que tenhamos na nossa universidade docentes com dedicação exclusiva para cumprir aquele preceito constitucional da universidade pública no Brasil, que é atividade, ensino, pesquisa e extensão. E é uma das nossas pautas, é uma das nossas pautas principais da greve atual, e a greve é interessante, Betão, você talvez nunca deve ter visto uma situação, porque nós estamos fazendo uma greve pelo cumprimento de um acordo de greve. Já teve várias lutas, mais ou menos parecidas, mas o nosso caso é singular aqui em Minas Gerais. Nós já fizemos, nós tivemos uma greve histórica, que eu participei, Roberto, a Juliana também, outros professores que estão aqui presentes, Matheus, nós fizemos uma greve de mais de 100 dias, fizemos um acordo de greve. O governo Pimentel não cumpriu, o Zema não cumpriu no primeiro mandato e não está cumprindo no segundo mandato. Esse acordo foi judicializado, encontra-se agora no Superior Tribunal de Justiça. Nós já solicitamos, junto com a Duri Montes, uma audiência para apresentar o memorial dessa luta. Porque ficou claro nas reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão que a questão é política, depende de vontade política, de concepção de Estado, de políticas públicas, de uma visão sobre a universidade, que, infelizmente, a visão que hoje está hegemônica do grupo que compõe a Secretaria de Planejamento e Gestão, do governo Zema, visão bastante limitada sobre o papel da universidade pública, sobre a carreira docente, não compreendem a autonomia universitária. Então, tem um limite que é de concepção, de visão. E o projeto hegemônico, ultraliberal e autoritário do governo Zema, ele busca sucatear as universidades. E a greve é indefesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, na medida que houve processo de estadualização, está ocorrendo um processo de expansão da universidade, mas nós precisamos garantir a qualidade. Isso pressupõe a valorização do servidor público, pressupõe uma carreira que seja digna, tanto para os docentes, como também para os técnicos administrativos e analistas, que praticamente... O Edenilson apresentou na última audiência que praticamente nós não temos uma carreira consolidada, nós temos uma lei que garante nosso plano de carreira, cargo e salário, muito suficiente, bastante suficiente. E o cumprimento do acordo de greve, com a incorporação das gratificações ao vencimento base, dedicação exclusiva, com a garantia do pagamento por titulação, concursos públicos, dentre outras questões, iria superar dialeticamente o estágio que nós estamos hoje. Então, essa luta é permanente. Nós já fizemos outras greves, depois de 2018, nós fizemos em 2022, recentemente uma greve pelo cumprimento, diversas campanhas, diversas audiências, lutas, e seguiremos na luta até a vitória. E nós não desistiremos da UENG, não desistiremos da luta da classe trabalhadora. Destacar que a questão da remuneração, manifestar nosso protesto e indignação, o governo aumentou 298% do seu salário, das secretárias, subsecretárias, do vice-governador, ofereceu, no ano passado, 0% de aumento para os conjuntos de funcionalismo público, e agora começou com 3%, depois passou para 4%, o que é insuficiente. O que é insuficiente. Nós estamos com uma perda salarial acumulada de 75,9%. E o governo insiste em tratar o servidor público de uma forma bastante desrespeitosa. respeitosa e autoritária. Gostaria de registrar também nosso apoio e solidariedade ao Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação, que estão realizando paralisações, fizeram diversas greves, e o governo insiste, de uma forma autoritária, a criminalizar o movimento sindical. No nosso caso, nós temos uma situação que as demandas não foram atendidas, as principais demandas. Avançamos em algumas questões pontuais, mas as principais demandas não foram atendidas, e o governo ameaça com corte na ajuda de custo, que corresponde a uma parcela importante da remuneração salarial atual dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, e também da Unimontes. Nós não podemos aceitar isso, a nossa luta por nenhum direito a menos, e começamos a greve, em uma situação de muitas derrotas. Nós conseguimos empatar, vencer em algumas questões, mas não podemos aceitar que, durante o movimento grevista, os grevistas sejam penalizados com corte na ajuda de custo, e queremos também contar com o apoio da Universidade, da pessoa da Lavínia, para impedir o corte na ajuda de custo. Na questão da ajuda de custo também, aí eu vou registrar novamente. Dia 11 de setembro, nós tivemos uma visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a CEPLAG, televisionada pela TV Assembleia, registrada. A Luísa Barreto disse que a questão da ajuda de custo era possível negociar. Na primeira reunião, dia 6 de maio, durante a nossa greve, ela disse, qual é a proposta de vocês? Nós apresentamos nossa proposta e ela ficou de estudar e apresentar uma contraproposta por parte do governo. Depois, desconversou, saiu já da secretaria, é pré-candidata pelo novo PSDB, a Prefeitura de Belo Horizonte, mas, olha o absurdo, mentiu para a nossa categoria. Falta de palavra, falta de compromisso com o ensino superior público, com o corpo docente da nossa universidade. Não apresentou nenhuma proposta e querem postergar essa discussão. Nós deixamos claro que uma das condições para o término da greve é a apresentação, tinha uma proposta de aumento no valor da ajuda de custo, que isso não tem impacto e vedação na lei de responsabilidade fiscal, bem como o não corte da ajuda de custo. Olha o absurdo, o governo não quer apresentar nenhum reajuste e ainda quer cortar. Nós não vamos aceitar isso, o movimento está forte, a greve, o Betão está na zona da Mata, a greve também está presente aqui na região metropolitana, no Triângulo Mineiro, no sul, no sudoeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha, por toda a Minas Gerais. São 19 das 22 unidades da UENG em greve. Ontem tivemos uma reunião no comando de greve e registramos novamente os docentes, mais de 70% dos docentes da UENG estão em greve, cumprindo as atividades essenciais, mas queremos também a garantia de avanço nas nossas negociações. Dizer também que nós apoiamos as reivindicações dos tecno-ministrativos e analistas, apoiamos também a construção dos sindicatos tecno-ministrativos, que vivem uma situação ainda pior do que os docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós estamos juntos, só fazemos parte da mesma universidade, que é uma universidade pública, infelizmente, não vem sendo valorizada e o governo vem sucateando a universidade. Nós queremos expandir com qualidade, aumentar a quantidade de elementos qualitativos, não restringir o investimento público na nossa universidade. E teve um corte absurdo no orçamento da universidade, isso impacta em diversas condições de trabalho. Nós precisamos ter os departamentos, investimentos, algumas unidades ainda não têm seu prédio próprio, como é o caso de Barbacena, que funciona há anos no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, como o caso de João Molevade, que passa por dificuldades nas estruturas, outras aqui de BH, nós reivindicamos também a construção do campus da UENG em Belo Horizonte, isso passa por investimentos, isso passa por respeito à autonomia universitária, dentre outras pautas que estão bem colocadas naquele cartaz ali, e também que nós apresentamos, e foi muito interessante, que nós mudamos a cultura política na nossa universidade, as pessoas estão discutindo a universidade. Agora queremos seguir contando com o apoio aqui dos deputados, não em questões pontuais, mas as questões gerais e que envolvem investimento também na carreira dos docentes. É necessário cumprimento do acordo de greve e provavelmente uma revisão geral da lei aqui da carreira docente. Isso é uma pauta muito importante para a nossa universidade. Finalizando, dizer que é da natureza do trabalho docente o ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito ruim quando o governo não garante as condições para o trabalho docente. E, no nosso caso, as condições são bastante limitadas. Mesmo assim, nós temos um corpo docente qualificado, capaz de transformar a universidade, e que demonstrou nessa greve, isso nós que estamos na diretoria do sindicato, nós podemos perceber que tem disposição para lutar em defesa da universidade contra qualquer tipo de ingerência de políticas neoliberais, contra patrimonialismos, contra visões mercadológicas sobre a educação. Então, vamos defender a educação pública, que é a diferença que promove a igualdade social no nosso país, e para isso precisamos de garantia de melhores condições de trabalho docente. E, por isso, que a greve tende a continuar até que o governo apresente respostas concretas, objetivas, para as nossas pautas de reivindicações. E vamos buscar também, nesse processo, consolidar um projeto de universidade, que é a universidade pública, popular, gratuita e de qualidade. A UENG é a terceira maior e pode ser uma das melhores universidades do Brasil. Por isso, estamos em luta. Viva a luta da classe trabalhadora. Força, venceremos, companheiros. Obrigado, Túlio. Eu vou passar imediatamente a palavra também para o coordenador da Associação dos Docentes da Unimontes, o Idenilson Meireles Barbosa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Quero cumprimentar a mesa, deputado Betão. Muitíssimo obrigado pelo espaço que se abre nessa comissão para as duas universidades. A reitora Lavinia, deputado Leleco, que está aqui. os meus camaradas aqui da UENG, do comando de greve da UENG, meus colegas de trabalho, minhas colegas, estudantes, representantes do governo que estão aqui, os técnicos administrativos da UENG. Eu queria dizer em primeiro lugar, explicar em primeiro lugar, por que que eu estou aqui. Estou aqui porque eu sou presidente de um sindicato de professores, Adonimontes, de uma universidade de extrema complexidade, no norte de Minas Gerais, numa região castigada quase o ano todo pela seca e castigada o ano todo há vários anos por sucessivos governos. e é uma universidade que tem desempenhado um papel extremamente importante na região de formação, de pesquisa, de ensino, de extensão, de inovação tecnológica. É uma universidade que tem um hospital universitário que é totalmente SUS, 100% SUS na região, que atende toda a região do norte de Minas, do sul da Bahia, do noroeste do estado e de outras regiões. E que vive hoje um processo de superlotação, superlotação, com macas nos corredores do hospital, num regime de trabalho que castiga os servidores do hospital, que ganham técnicos, enfermeiros, que ganham um salário pífio, pífio, num regime de trabalho que chama em lista de espera o ano todo técnicos, analistas, porque ninguém fica. Ninguém fica. E quem permanece naquele hospital tem dois problemas. O regime de trabalho cruel, por isso, por causa da superlotação, nós não temos aqui hoje, como sempre, como a gente costuma ter, um ônibus dos servidores do hospital universitário e nem mesmo representantes do sindicato. A situação é crítica no hospital universitário, crítica. nós temos os nossos servidores técnico-administrativos que não pertencem ao hospital universitário, não são analistas, não são... eles migram para o hospital, eles saem da parte administrativa da sede da universidade para ir para o hospital, pedem remoção para o hospital, porque os servidores do hospital têm uma gratificação que os técnicos da sede não têm direito, que faz uma diferença. E aí nós temos um problema na universidade para o trabalho técnico-administrativo. porque nós não temos servidores na universidade para atender os departamentos, para atender os mais de 20 cursos de pós-graduação que nós temos na universidade em níveis de mestrado e doutorado. Não tem. Todo o trabalho administrativo é feito hoje por estudantes que fazem estágio administrativo. A gente não tem servidor na universidade. Caótico. é caótico. E os servidores da universidade padecem do mesmo problema que os professores. Não podem tirar licença. Os servidores do hospital trabalham doentes. Nós temos registros na universidade. Servidores trabalhando, indo trabalhar com muleta. com gesso, porque não podem tirar licença. Por causa do desconto. Por causa da punição severa do Estado sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. essa é uma parte da tragédia. A outra, eu queria dizer mais uma vez, por que a do Unimontes está com a do Eng nessa greve, é porque nós partilhamos do mesmo projeto. O Unimontes e o Eng dividem de igual modo o mesmo projeto, que é o projeto de destruição das duas universidades públicas mineiras pelo governo. Uma completa devastação. Completa devastação. A nossa situação na universidade, na Unimontes, não é em absolutamente nada diferente da situação dos professores da UENG. Em nada diferente. Eu estou como professor na universidade há 22 anos. eu sou professor na universidade, fora o ensino básico, há 22 anos. Então, eu sei de onde eu falo. Eu conheço a história dos professores da universidade. Eu conheço a história dos professores que estão numa fila gigantesca para a aposentadoria, foram meus professores alguns deles, e não podem se aposentar, porque tem um desconto considerável no momento da aposentadoria. Quase 50% do seu vencimento. Por quê? Porque nós não temos carreira consolidada. Tem um monte de professores trabalhando adoecidos na universidade. Adoecidos. Sem ter condições de sair do carro do estacionamento para chegar à sala de aula, tendo que ter ajuda de servidores, de estudantes, de colegas para chegar à sala de aula. nós não temos carreira consolidada. E, nesses 22 anos que eu estou na luta sindical na universidade, na luta por melhorias de condições de trabalho na universidade, com sucessivos governos, a devastação não para. Greve atrás de greve. Essa gratificação que nós temos no nosso contra-cheque, que se chama GDPES, nós conseguimos essa gratificação, porque não podia dar aumento de salário, no governo Aécio Neves, nós precisamos fazer duas greves, duas greves, para conquistar, para ter a palavra, ter a assinatura, e outra greve, sabe para quê? Para pagar. Para que ele pudesse pagar. Uma gratificação. essa ajuda de custo que a gente tem no contra-cheque, Alberto, Juliana, Manuel, greve. Saiu da greve. Porque não podia aumentar salário. Governo Pimentel. Sabe uma coisa que nós temos no contra-cheque, pelo menos da Unimontes, até que nós tínhamos até 2003 e que foi cortado uma gratificação que se chama bienio. Vocês já ouviram falar no bienio? A cada dois anos a gente tem um percentual no contra-cheque, não é? Bienio, que é cumulativo. A cada cinco anos um quinquênio. Isso foi cortado em 2003, até 2003, quem estava na universidade, ganhava essa gratificação. E ela foi cortada de todos os servidores. Inclusive, quem era a Lei 100, que ganhava, com o fim da Lei 100, suspendeu. e o pessoal que era a Lei 100 e que passou em concurso público, já recebia, não receberia mais. O que nós tivemos que fazer para que o governo devolvesse um direito adquirido? Greve. Greve. Devolveu. Nós tivemos na Unimontes, para vocês terem noção do nível da precarização, da devastação que é. Nós tivemos na Unimontes em 2019 a determinação do reitor da universidade para cortar a DE dos professores. DEs. Publicado, já publicado. Os professores que recebiam DEs, para cortar. Tivemos que fazer uma greve interna para devolver a DE dos professores. Ora, como assim? Não, não vai pagar mais. E os que parar? Para devolver. Fizemos greve em 2016 e outro em 2018. Chega na greve em 2018. Nós tivemos na Unimontes o corte do ponto. E eu gostaria muito que o Calazan estivesse aqui para confirmar. Gostaria muito que ele tivesse, que ele chegasse, inclusive. O reitor mandou cortar o ponto dos professores em greve. O professor com centavos no contra-cheque. Ah, quem cortou o ponto? Ah, o governo mandou cortar. Ah, então, beleza, nós vamos ao governo. chegamos ao governo, não, nós não autorizamos cortar ponto, não. Isso não é tarefa nós cortar ponto, não. A gente recebe folha para poder processar o pagamento. Autorizou o corte ponto. o que nós tivemos que fazer? Para recuperar, para não ter um prejuízo maior, tivemos que intensificar a greve. Intensificar a greve. O que nós fizemos? Nós entramos para dentro do prédio da reitoria e ocupamos o prédio da reitoria. e nós dormimos lá e nós comemos lá e nós permanecemos instalados dentro do prédio, dentro e fora do prédio. Porque tinha que devolver, tem que devolver e aí o trabalho para devolver, porque não podia fazer uma folha extra. mas nós não arredamos o pé enquanto não devolveu integralmente o que foi cortado dos professores. E tivemos greve em 2022. 2022. E eu relatei isso aqui na semana passada. Corte da ajuda de custo. Quem autorizou o corte? Ninguém sabe até hoje. Ninguém sabe quem autorizou o corte? A culpa recaiu sobre quem? A culpa recaiu sobre quem? Sobre os chefes de departamento que enviaram folha com corte de ponto. Ninguém quis assumir o pai da criança. Nós vivemos na Unimontes um processo de devastação da universidade. De devastação da universidade. E quando eu digo que nós não temos carreira, é porque nós não temos carreira. E repito aqui, repito para os meus colegas, todas as vezes em assembleia na Unimontes, em grupos de trabalho na universidade. Não se iludam. Não se iludam com aquele liquidozinho, aquele bruto de contra-cheque. Aquilo não é seu, aquilo não te pertence. você não leva aquilo para aposentadoria. Você não vai ter uma aposentadoria tranquila. Então, veja, nós tivemos um concurso em 2003, 2004, tivemos um concurso em 2003, 2004, e foi necessária uma greve para o governo nomear e dar posse. E os professores ficaram todo o estágio probatório sem receber pela titulação. Alguns ficaram cinco anos sem receber pela titulação. Dez anos depois, os concursos os concursos nossos lá são de dez em dez anos. Dez anos depois, concurso de 2014, o concurso aconteceu por conta de greve, porque ninguém queria fazer o concurso. Realiza o concurso, problema, não dá posse, não nomeia. De novo, greve para nomear e para dar posse. A história, a nossa história nas universidades mineiras, a nossa história nas universidades mineiras, é a história de greve, gente. Nós nunca ganhamos nada, nós nunca ganhamos nada, nunca fomos contemplados em nada, nunca fomos lembrados pelo governo em nada. Nenhum afago. Porque nós não somos reconhecidos como servidores que têm alguma importância nesse Estado para o governo. Então, o quanto o governo puder acabar, devastar as universidades públicas mineiras, ele vai fazer. E o que nós estamos defendendo aqui? O que nós defendemos com a greve? Nós defendemos o nosso trabalho, nós defendemos as nossas universidades, nós defendemos a prestação de serviço público que essas universidades oferecem ao povo mineiro. Nós defendemos a dignidade do nosso trabalho e nós não podemos aceitar menos do que isso de forma alguma. E qual é o presente que nós recebemos? Qual é o presente que nós recebemos quando nós defendemos a universidade? Nós saímos para defender a universidade, nós saímos para a rua para defender a universidade, nós brigamos pela universidade. E o que nós recebemos? Ameaças, intimidações, cortes, proibições. Esse é o prêmio que nós recebemos por defender o ensino público. Que a nossa luta, que a nossa luta de todos os dias, de todos os dias, continue, permaneça, e permaneça firme contra quem quer que seja, contra quem quer que seja, contra o governo e contra os seus lacaios. Nós precisamos defender a universidade pública. Tem muita gente que vem atrás de nós e que precisa desse serviço. Nós usamos esse serviço. Nós somos beneficiados por ele. Por isso, nós precisamos defender as universidades públicas, gratuitas, de qualidade, e sem punição àqueles que defendem as universidades, os professores, os estudantes e os servidores. Obrigado. Obrigado, Denilson. Pessoal, nós estamos aqui agora com a presença também do deputado delegado Cristiano Xavier e da deputada Beatriz Serqueira. Seja bem-vinda, deputados e deputadas. Nós vamos, como nós temos quórum aqui nesse momento, que a gente não tinha as dez horas, nós vamos ter que parar um pouquinho a audiência, só para aprovar uns projetos aqui e deixar, depois a audiência vai lá, é rapidinho, retomar a audiência rapidinho. Então, eu tenho que fazer, então, eu suspendo. Ah, está bom. Eu vou suspender a audiência por alguns minutos. Está suspendo. Pode. Isso. Podemos? Ok. Então, estão reabertos os trabalhos. Agradeço aqui a presença do delegado Cristiano Xavier, a deputada Beatriz Serqueira. Nós vamos, então, as discussões. Eu vou chamar a Vilma, mas antes eu pergunto à deputada. Cadê ela? Ah, está. Então, eu passo a palavra para a Vilma Guedes, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes, do Andes. Bom dia a todos, todas e todes. Eu quero iniciar a fala agradecendo pelo espaço oferecido aqui pela Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Cumprimentar os deputados, a deputada aqui presente, a reitoria e a sua equipe também presente, aos meus camaradas de luta das sessões sindicais, a Duny Montes e a Dueng, que fazem parte, são sessões sindicais do Andes, Sindicato Nacional, que é a instituição que eu estou representando aqui hoje. e, exatamente por isso, eu queria começar saudando todo o movimento grevista que nós vivenciamos hoje em nível nacional, tanto das universidades federais, como também das muitas universidades estaduais que estão em greve. E aí, claro, incluindo a UENG. A greve, gente, é um momento extremamente importante. O Ilda Nilsson fez um levantamento aqui de uma série de conquistas, de vitórias, que resultaram de muitas greves, greves feitas ao longo de muitos anos. E, a cada greve, uma nova conquista, uma nova vitória a ser celebrada. Se a gente olhar para a categoria docente, especialmente de ensino superior, em todo o Brasil, tudo o que nós temos, que dizem respeito às nossas condições de trabalho, que é o mínimo, é resultado de luta e de greve. E por que eu inicio minha fala dessa forma? Não só para reforçar o que já foi dito aqui, mas para lembrar ao governo de Romeu Zema, que greve não é um momento triste, que greve não é para ser lamentada, como toda vez nós ouvimos quando nos reunimos com os representantes do governo. Greve é um momento para ser celebrado, é um momento de formação política, é um momento onde professores, professoras e estudantes se mobilizam para lembrar que, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós temos direitos a ser reivindicados e que tudo que nós temos como direito foi resultado de luta e de greve. Então, não é um momento para lamentar. Agora, sim, é um momento onde nós estamos nos movimentando para reivindicar direitos que são constantemente ameaçados. é sobre isso que nós temos que lamentar. Então, reforço aqui, parabenizo todos e todas docentes que estão em greve no país, das universidades federais às universidades estaduais. E aí, eu continuo falando em nome do antissindicato nacional que, em função exatamente dessas greves, se encontra em greve. falo aqui no sentido de repudiar o reajuste de 4,62% que o governo confere aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Não recompõe as perdas salariais, não representa absolutamente nada no nosso contra-cheque e, aliás, se o debate sobre o IPSEG avançar, o que vai ocorrer no nosso contra-cheque é um decréscimo. Precisamos estar atentos, nossa luta precisa continuar também para debater o que pode acontecer muito em breve com o IPSEG. E o IPSEG é fundamental, não só por questões que dizem respeito à nossa previdência, mas que dizem respeito também à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. O Túlio falou muito bem, a categoria docente hoje é uma categoria adoecida, o Antissindicato Nacional tem um trabalho, um estudo feito em âmbito nacional, pelas federais e pelas estaduais, sobre o adoecimento mental e físico dos professores. E esse adoecimento tem a ver com a lógica de produtividade, tem a ver com as inúmeras cobranças que são feitas sobre os professores e professoras, no que diz respeito à realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos é cobrado constantemente uma produtividade insana e, muitas vezes, as nossas condições de trabalho envolvendo remuneração e infraestrutura não correspondem à cobrança que é feita sobre os professores. A consequência disso é um adoecimento generalizado. E aí, o mínimo que nos é oferecido, o Instituto que garanta algumas condições de acesso a serviços de saúde, até esse instituto é atacado. Então, assim, a gente precisa repudiar todo e qualquer ataque que o governo Zema direcione sobre os servidores públicos estaduais, especialmente aos docentes. E aí, no caso, a gente está falando aqui dos docentes de ensino superior das nossas duas universidades estaduais, Unimontes e o INE. E é exatamente sobre isso que eu queria lembrar a esse governo que nos ataca diariamente de que o mínimo a ser oferecido dentro dessa realidade precarizada das condições de trabalho é um regime de trabalho decente. E aí eu lembro especialmente a necessidade de dedicação exclusiva. O Andesindicato Nacional defende que a dedicação exclusiva seja um regime de trabalho e que esse regime de trabalho possa ser acessado por qualquer docente que assim o deseje. E eu tenho certeza que é o desejo da maioria da categoria. Porque nós realizamos com muito comprometimento o ensino, a pesquisa e a extensão que são necessárias para o bom funcionamento da universidade pública, que é uma universidade que a gente deseja que tenha qualidade, que seja pública, que seja gratuita, que seja socialmente referenciada, de excelência. E aí esse regime de trabalho de dedicação exclusiva é fundamental. E hoje esse governo nega aos professores e professoras a possibilidade desse regime de trabalho. Nós avançamos minimamente nesse debate quando foi criado recentemente um grupo de trabalho, onde nós temos no caso da UENG, a participação da sessão sindical e da reitoria para propor alterações na legislação que dispõe sobre a dedicação exclusiva. E aí a gente conta muito com o apoio dos deputados para avançar no debate, no âmbito do legislativo sobre a questão da DE, mas a gente precisa de um comprometimento do poder executivo também. Então, a dedicação exclusiva é necessária. No acordo de greve de 2016, foi firmado um compromisso de avançar nesse debate. Até hoje não se avançou em absolutamente nada. Lá está firmado o compromisso de aumentar o percentual para 50% em relação ao vencimento básico, até hoje permanece com 40%. É necessário também afirmar a autonomia universitária em relação ao debate sobre a dedicação exclusiva. É preciso afirmar a dedicação exclusiva como regime de trabalho. É isso que vai garantir de fato aquele tripé de ensino, pesquisa e extensão na universidade, nas duas universidades. Inclusive, é um debate que a Unimonte já tem tentado avançar muito tempo, com DEs publicadas em diário oficial que nunca foram pagas. Nesse caso, o Estado já deve aos professores e não paga. Ou seja, é um Estado que parece que tem muito zelo por dever. Parece que gosta dessa coisa da dívida em todos os âmbitos. Ao mesmo tempo que é um Estado que renuncia o tempo inteiro. Bilhões de reais. A gente ouve o tempo inteiro que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar um reajuste decente para os professores. Não tem dinheiro para implantar dedicação exclusiva. Não tem dinheiro, inclusive, ameaçando dos professores contratados a não pagar pela titulação. Mas, para a renúncia fiscal, parece que existe muita boa vontade. Esse ano já foram 18 bilhões de reais no âmbito da renúncia fiscal. Então, a gente precisa fazer esse debate dentro da universidade, com a sociedade, com o governo, para deixar muito explícito aqui, muito nítido, que o que se trata no governo Zema não é falta de recurso. O que falta é boa vontade, o que falta é diálogo, o que falta é um compromisso com as universidades. Nós exigimos aqui do governo que, de fato, se avance no atendimento das nossas pautas. Nós estamos cansados de nos reunir com o governo para ouvir não. não é mais essa palavra que nós desejamos ouvir. Não é mais o não que os docentes das duas universidades, que os estudantes das duas universidades desejam ouvir. O pouco que nós avançamos nessa greve, nós já temos motivos para comemorar, foi resultado de algum diálogo com deputados que abraçam as universidades. Foi resultado da nossa luta, com toda certeza, mas com o apoio de deputados. Hoje, por exemplo, foi publicada uma lei que finalmente assenta o debate sobre a necessidade de pagar os professores contratados e a sua titulação. Não é possível admitir que professores doutores recebam como especialistas. Garantimos isso via lei. Resultado de luta, de apoio dos deputados. Não foi boa vontade do governo. Não foi boa vontade do governo. Também avançamos em algumas outras questões. É fruto da greve, é fruto da luta. É vergonhoso que o governo trate os servidores públicos, inclusive os chamando, as chamando de casta privilegiada, quando ele próprio se dá 298% de aumento salarial. Aliás, é importante denunciar inclusive os deputados que estão fazendo campanha e dizendo que votaram em favor do aumento de servidores públicos. Eu vou corrigir aqui, é bom, os professores têm o papel de corrigir como a palavra é usada de maneira equivocada. Não é aumento, é reajuste que sequer recompõe a inflação. Queria lembrar isso aos deputados que estão fazendo falsa propaganda sobre o absurdo que foi votado semana passada. Então, nós estamos aqui mais uma vez denunciando todos os absurdos, os ataques que o governo Zema direciona sobre os servidores e servidoras públicos no estado de Minas Gerais. É preciso avançar no debate sobre a educação exclusiva, é preciso avançar sobre melhores condições de trabalho na universidade, é preciso garantir condições previdenciárias, uma aposentadoria decente, e para isso, o debate sobre o plano de carreira também precisa avançar. Por que não, governo Zema, atender e executar o acordo de greve que está lá firmado desde 2016? aí sim nós poderíamos comemorar efetivamente. Até lá, a luta continua. As sessões sindicais em Minas Gerais, a do Nimontes e a do Eng continuam em luta e, portanto, o Andes, Sindicato Nacional também. Enquanto todas as nossas pautas não forem efetivamente atendidas, nós continuaremos em luta. Obrigado, Vilma. Vou chamar agora a Sidneia, que é analista universitária e vice-presidente da Comissão Permanente de Gestão do Serviço Técnico Administrativo da Universidade do Estado de Minas Gerais, em seguida a Vanessa, depois o Cássio. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Cumprimentar essa mesa, agradecer muito ao Pertão que... Gente, só um pouquinho, o microfone dela... Tem que falar mais próximo. Mais próximo? Aí, aí. Agora tá, agora vai. Tá ótimo. Muito obrigada. Então, novamente, bom dia a todos e todas, aos meus colegas que estão aqui, aos alunos que sempre estão presentes. Lamento, novamente, que os técnicos administrativos estejam aqui em números tão reduzidos e explico. Como nós não temos um sindicato ainda, nós não temos direito ainda à greve. Então, não estamos em greve porque não podemos e como os nossos técnicos não podem estar aqui porque perderão o dia de trabalho deles e perderão, por consequência, a sua ajuda de custos, então, nós dificilmente conseguimos trazer um número significativo de técnicos aqui, não porque eles não queiram estar. estão nos acompanhando aqui pelo WhatsApp, eu vejo, eles estão falando conosco o tempo todo, acompanhando pela TV Assembleia. Então, se não estão aqui de corpo, estão em alma. Agradeço, então, ao Betão, o que eu estava dizendo, porque nós tivemos aqui várias, diversas oportunidades, graças à Beatriz Cerqueira, de vir falar e nos mostrar como é a situação do técnico administrativo Wenguin Montes, e dessa vez é uma nova comissão que nos recebe, então, nós queremos sim falar como nós estamos, como é a nossa vida. Agradeço ao Túlio, Denilson e o Ilma, Cássio também, sempre, sempre lembrando que a Wenguin e a Unimontes, ela tem um tripé, então, é o outro tripé, que vocês têm da educação, da pesquisa e do ensino, e nós temos o tripé de estudantes, professores e administrativos, e juntos é que nós formamos essas duas universidades. Cumprimento a Leandra e fala, Leandra, vamos lembrar a Secretaria de Educação, o Wenguin Montes é da Secretaria de Educação, vocês sempre esquecem que nós somos, vocês consideram que a educação é só ensino básico, e é triste, deprimente ver isso, porque uma secretaria que não enxerga que o Estado precisa, sim, de um ensino superior com qualidade, que é o que a Wenguin e o Ilma podem oferecer se vocês nos ajudarem. Eu trouxe uma apresentação, se puderem colocar, por favor. Ah, já colocou. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre a questão dos técnicos administrativos. Falar um pouco sobre cargos. Eu vou falar basicamente, e de me estudar a Weng, porque eu desconheço o Downy Montes, e até peço que da próxima oportunidade que tivermos, que os técnicos, os administrativos da Downy Montes também possam vir, possam estar aqui, também possam mostrar que existem, que nós existimos, sim. o cargo dos administrativos da Weng, especificamente, a Weng foi criada em 1989 por um dispositivo da Constituição do Estado, e foram criados, naquela época, 258 cargos para analistas e técnicos. Naquela ocasião, nós éramos quatro escolas, que era a Design e SMU, Faculdade de Educação e a Escola Guinhar, e hoje nós somos 23 unidades acadêmicas em 19 municípios, com 21 mil alunos, e nós continuamos com 258 cargos. Voltou. Eu até fiz um quadrinho para vocês, olha, em 1989, 3.200 alunos, nós tínhamos aí 12,4 alunos por servidor público administrativo efetivo da Weng. Hoje, são 21 mil alunos, nós temos 81,39 alunos por cargos. De cargos, tá, gente? Porque nós temos uma realidade nova. Porque foram ofertados somente dois concursos na Weng, nesse tempo todo, um lá em 2003, 2004, para os técnicos e analistas, outro somente em 2014, 2015, que foi só para técnico, não teve para analista. E, com isso, os nossos técnicos foram aposentando, não teve um plano de carreira adequado, não teve os reajustes necessários, e eles simplesmente saíram da Weng, seja para a aposentadoria, seja para ir em um lugar melhor, seja por nios motivos. E hoje, dos 258 cargos, somente 82 estão ocupados por administrativos efetivos na Weng. Nós temos 597 administrativos na Weng. Gente, 82. são 515 com contrato precário. E é por isso que, muitas vezes, vocês, professores, vocês, alunos, como bem disse o Deunil, vocês vão para onde? Lá para a sala dos administrativos, trabalhar, fazer o serviço administrativo, porque os contratos precários não ficam. São contratos de um ano, renovar com mais um, mas eles pegam experiência, eles saem, vivenciamos isso na reitoria demais, porque as outras secretarias, as outras autarquias estão ali, estão de olho, porque a gente treina eles, eles saem de lá perfeitos, nossos salários são ruins, os vencimentos são ruins, porque um técnico ganha 1.555 e um analista 2.400 e aí ele vai e sai, vai para a CEPLAG, vai para a Secretaria de Educação, vai para a SEGOV, vai para todas as outras autarquias que tem lá que pagam muito mais que a Weng. Fiz até o cálculo de novo para vocês verem. Era 82, é, por cargos, mas se vocês contarem, cargos de efetivo, são 256 alunos para cada servidor da Weng efetivo. Falar um pouquinho também do nosso plano de carreira. Falamos que tem, né, os cargos da carreira e o plano de carreira. É triste, gente, o que acontece com a gente, por quê? Nós temos um plano de carreira, quando você olha o quadrinho dele, ele é semelhante ao dos professores, semelhante. Qual a diferença? A diferença é que os professores, quando eles apresentam a titulação, eles, então, são colocados lá no grau e no nível daquela titulação. Nós, administrativos, não. Nós não temos esse direito. Nós temos, nós levamos, gente, 18 a 20 anos para atingir o grau da titulação. É o desincentivo total, total, para que todos se instruam, aprendam, estudem. Sem contar que é muito baixo, não é, gente? E nós temos, vou fazer o seguinte, nós temos, vou fazer um quadro que é mais fácil de entender, vamos lá, que é o nosso plano de carreira. Fazemos de conta que a pessoa agora entrou em 2024, em janeiro de 2024, ela entrou para a UENG. Ela vai passar três anos no probatório, dois anos, aí ela vai para o grau B, dois anos para o grau C, mais dois anos para o D, e mais um para ela subir e ter a primeira promoção. Oito anos para a primeira promoção. Depois disso, ela vai passar de novo, tanto para a técnica como para a administrativa, para a analista. Depois ela vai fazer de novo, de dois, dois, um ano, são cinco. De novo, dois, dois, um ano, dez. Dezoito anos. e aí sim ela atinge o nível e o grau da titulação. Atinge se fizer, porque como eu conheço pessoas que o incentivo é tão pouco que não faz, eu até tento incentivar a gente, eu sou da educação, sou pedagoga, então eu falo, vamos estudar, vamos especializar, e a pessoa não vê incentivo. Então o que vai acontecer com colegas que entraram no concurso comigo e que esse ano deveria ir para esse grau já na titulação nova? Ele vai continuar lá naquelas letrinhas que eu não coloquei os valores, mas vai continuar lá, na letrinha e não vai nunca chegar na outra titulação porque ele não tem. E por que ele não tem? Porque ele não tem incentivo. Então essa é a nossa realidade para a promoção. A diferença está aí, o professor já sai lá daquela linha um e quando ele consegue a titulação e vai lá para a linha da graduação dele. Nós não temos. Nós temos que seguir ano a ano e com detalhe, Marina está ali, eu estou me lembrando, não é só seguir o ano, tem que ter as avaliações satisfatórias. A gente não progride e não promove se você não mostrar serviço e se não for bem avaliado. Tem esse detalhe também. Com isso, o que eu peço aqui? Aproveito para pedir. Nós estamos tramitando aqui nessa assembleia a APL 3983 de 2022 de autoria da Beatriz Cerqueira. Nesse momento, ela está lá na Comissão de Constituição e Justiça e está aguardando aparecer em comissão. O que é essa PL? Ela dispõe sobre a concessão da promoção da escolaridade. Ou seja, faz o que é justo. Professores da UENG e Montes, servidores da UENG e Montes, administrativos, nós fazemos parte da mesma lei, 15.463 de 2005. Lá fala sobre a carreira do ensino superior. Só que, quando saiu um decreto proibindo, além de todos aqueles cortes lá do BN e 5N, veio também um decreto junto lá, proibindo que se fizesse a promoção da escolaridade. Quando esse decreto veio, a gestão anterior da UENG e da Unimontes, eles se uniram, vieram aqui nessa casa e pediram para que, por ser ensino superior, que tivesse uma brecha. Só que as gestões anteriores, eles colocaram só os professores, eles não colocaram os administrativos. Foi concedido para os professores. Está lá, eles colocaram assim, artigo 21A. Concede para o professor e não concede para o administrativo. Então, essa PL da Auditoria da Beatriz, ela vem tentar corrigir isso, fazer com que, já que somos todos trabalhadores da carreira de ensino superior, que possamos sim, também, fazer jus a essa promoção. E eu até digo mais, porque nós, no ensino superior, nós trabalhamos com muitas questões que beiram muito ali que é do professor. Não estou dizendo que é do professor, entendam isso. mas que nos exigem conhecimentos específicos. Nós temos pessoas trabalhando lá em orientação de estágio, nós temos pessoas trabalhando nas orientações de atividades complementares, nós temos as pessoas da Secretaria de Ensino que tem que ter todo o conhecimento. A reitoria, de forma geral, todos os servidores têm que saber de jurídico, administrativo, gestão, nós temos que estar sempre especializando para conseguir dar conta do nosso trabalho, porque ele é muito emergente. Não é como as pessoas pensam uma coisa tão simples. Então, diante disso, quais são as nossas reivindicações? Novo plano de carreira que nos permita progredir mais rápido. Correção salarial dos servidores. Minha amiga Vanessa vai falar um pouco como está a situação do salário dos servidores da Wengli Mons. Vamos ter um concurso agora esse ano, já está anunciado. Mas, gente, 1.155. eu temo que não vamos ter candidatos para poder fazer um concurso para ganhar esse salário. Eu temo que não tenhamos. Espero que sim, porque precisamos. Mas eu fico muito, muito, assim, receosa. Eu não vejo. Se a Secretaria da Educação que paga para os técnicos dela, o valor que é do nosso analista, ela não conseguiu preencher as vagas que ela abriu? Será que eu vou preencher com a metade do salário da Secretaria de Educação? Estou falando da Secretaria de Educação porque ela nos deixa de lado. Então, como ela falou do básico, o ensino básico não conseguiu. Vai ter que fazer um novo concurso porque não conseguiam preencher as vagas que eles queriam, com o salário o dobro do nosso. Será que nós vamos conseguir? Bom, aprovação da EPL, novos deputados que estão ouvindo lá da televisãozinha, que não estão mais aqui, por favor, pense com carinho. Eu acredito que vocês, nessa última semana, naquela votação tão triste que nós vivenciamos, vocês só votaram daquele jeito, eu quero pensar assim, porque vocês não conhecem a nossa realidade. Tem que ser, não pode ser, não pode ser por maldade. vocês precisam conhecer a realidade do servidor público, seja ele da UENG, da Unimonte, do ensino, de todo mundo, da segurança, da educação, que está muito precária. E vocês precisam se comover com isso, porque não é possível, não é possível que vocês não entendam que nós estamos aqui trabalhando para um Estado melhor. Não só para uma educação, mas para um Estado melhor. E pedimos, então, como eu disse, 248 cargos desde lá de 89 é muito pouco, que possamos também vir aí uma PL, alguma coisa para ampliar esses cargos, porque 515 cargos precários tem que ser mudado essa situação. Minha falar vai ser rápida, então, agradeço os novos fundamentais para me receber aqui novamente. Agradeço muito a do ENG, a do Nimontes, a UIMCA, vocês sempre, sempre nos apoiando, vocês são, assim, é uma esperança. Na semana passada, a Beatriz falou uma coisa interessante na fala dela que eu vi lá de casa, que ela viu uma situação muito interessante, muito atípica, muito bonita, que foi ver educação e segurança juntos, porque normalmente a gente tem aquela visão realmente que a segurança quer acabar com nossas reivindicações de educação e tudo, e foi muito bonito ver a segurança, a saúde também, lógico, junto com a educação. Eu achei aquilo fantástico. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem uma coisa boa desse governo que está tão ruim. Foi depois desse governo ruim que professores administrativos e alunos entenderam que nós somos um só. Assim como aconteceu lá, que nós temos que lutar juntos, nós passamos a lutar juntos também, porque antes disso, antes dessa do Eng, antes desses representantes, a gente não tinha isso. Eu agradeço, porque antes a gente era esquecido, administrativo era como se não existisse. Professores e alunos e representantes, gratidão a vocês por lembrar que nós fazemos parte, sim, desse ensino superior e que somos muito importantes para vocês não terem que ir lá trabalhar no nosso lugar, para os professores não terem que fazer serviço administrativo, para o aluno não ter que fazer um estágio mal pago ou, muitas vezes, gratuito para fazer o serviço onde falta o administrativo. Muito obrigada a todos. Nós que te agradecemos pela presença e pela participação. Pessoal, deixar um bom dia a todos vocês, à mesa. eu iniciei a quarta-feira de trabalhos em comissão, eu estava fazendo a reunião deliberativa da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e depois reunião deliberativa da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, com isso, eu quero justificar que eu cheguei um pouco atrasada depois do início dessa audiência pública. Mas há tempo de compartilhar com vocês mais um momento de luta. Então, cumprimentar todos e todas que estão nessa importante greve, importante, necessária, greve da UENG. E também cumprimentar a Duny Montes aqui conosco. Cumprimentar todos os nossos convidados e convidadas. A gente vai ouvir agora a Vanessa Pereira, que é analista universitária e presidenta da Comissão Permanente de Gestão de Servidores Técnico-Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Vanessa, com a palavra. Muito obrigada, excelentíssima deputada Beatriz Serqueira, que tem nos acolhido nesses tempos de luta. Quero agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Betão, presidente da Comissão da Previdência e da Assistência Social, que está nos acolhendo também nesse lugar de fala. Muito obrigada. quer dizer, nós não tínhamos nem fala. Nós fomos acolhidos pela deputada Beatriz Serqueira, agora pelo deputado Betão e estou certa de que seremos acolhidos por muito mais deputados nesta casa, porque nossa causa é justa, necessária e constitucional. Agradeço ao excelentíssimo deputado Leleco, que estava aqui, excelentíssimo deputado Cristiano, a nossa magnífica reitora, professora Lavinia, que está nos dando fala, está sempre conosco nos apoiando nossa causa, a Vilma, diretora do Sindicato dos Docentes, ao Idenilson, Associação dos Docentes da Unimontes, ao Túlio, nosso companheiro, Associação dos Docentes da UENG, demais membros que compõem esta mesa, aos nossos amigos de jornada de trabalho que estão aqui presentes. Nosso bom dia. eu quero dizer o seguinte, os nossos pleitos até aqui colocados, eles estão todos respaldados pela Constituição Federal. Nada do que aqui foi dito está fora do marco constitucional. A promoção por escolaridade dos servidores, a qual a Sidney acabou de dizer, ela tem várias previsões constitucionais e é isso que eu gostaria de acrescentar. Eu peço, encarecidamente, que os deputados e deputadas da Constituição de Comissão e Justiça desta Casa destrave o nosso projeto de lei número 3.983 de 2022. Esse projeto é muito importante para nós, servidores técnicos e analistas, em decorrência do artigo 21A, que nos foi retirado o direito de termos a promoção por escolaridade adicional tal qual é feita com docente. Por um erro, não sei o que aconteceu à época, foi retirado a palavra servidores da Universidade do Estado da Educação e deixado apenas docentes. Então, é uma correção que nós pedimos para o 21A para que tenha também analistas universitários, técnicos universitários, para que, assim que nós consiga a escolaridade, nós possamos tê-la em nossa carreira. Então, é um pedido que eu faço, o projeto já está pronto, está nesta comissão, e eu queria respaldar o seguinte, acerca disso. O superior, porque tudo esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu fiz uma pesquisa muito amparçã, muito genérica superficial, e achei um julgado do Superior Tribunal de Justiça em decisão de março de 2022. Nesse julgado, do tema repetitivo número 10.075, ele uniformiza o entendimento quanto ao cumprimento dos requisitos legais para as promoções e progressões funcionais previstas em lei, ainda que superados os requisitos legais. Então, o que isso significa? que é possível, estando na legislação, as promoções e progressões, que o servidor tenha essa garantia de recebimento, mesmo estando com a lei de responsabilidade fiscal. Então, basta que isso seja aprovado, que é possível o pagamento desses direitos. São poucos servidores, muitos já conquistaram os direitos na justiça, e isso traria uma diferença muito grande para nós, e faria uma justiça a uma legislação que nos alijou disso. Então, é só isso que eu venho pedir. Outra questão é sobre o nosso salário. Como bem mostra a tabela salarial, e aí nós gostamos muito da apresentação da deputada Beatriz Sirqueira, que colocou de amarelo na última audiência pública várias categorias recebendo o mínimo constitucional, salário mínimo. Aqui está a tabela salarial dos técnicos universitários. Quem tem ensino médio inicialmente recebe 1.155. E essa tabela, ela vai em vários graus e níveis menos que o salário mínimo, que hoje, em Minas Gerais, é de 1.412. Auxiliar de Serviços de Educação Básica. Aí nós fazemos um comparativo com a Secretaria de Estado de Educação, porque nós pedimos a possibilidade de isonomia com as tabelas salariais da Secretaria de Estado de Educação. Hoje, o mínimo de um servidor que precisa ter quarta série do ensino fundamental é de 1.869. Assistente de Educação, Assistente Técnico de Educação Básica, Técnico da Educação, Auxiliar de Serviços da Educação Básica. Então, de ensino médio. O vencimento inicial é de 2.443,27 na Secretaria de Estado de Educação. Agora, a tabela salarial do analista universitário da UENG. O nosso inicial é de 2.522,68. Eu estava até conversando ali com a professora Lavínia, rememorando. Eu entrei na universidade em 2004. E eu me lembro que, enquanto analista universitário, nós recebíamos menos que o salário mínimo também em 2004, porque havia os descontos. E eu lembro de nós fazermos um ofício a CEPLAG para que fizesse a recomposição e que nós não recebêssemos o mínimo. Só que nós não conseguimos, porque eles alegavam que nós recebíamos mais que o mínimo sem os descontos, mas com os descontos caía para menos que o mínimo. Depois, através das nossas lutas dos docentes, que estão sempre conosco, e nós com os docentes, nós conseguimos reverter isso, então, o salário aumentou um pouco, mas está nesse patamar aí. Então, essa luta não é de agora. Desde que eu entrei nessa universidade, é isso. Cai para o mínimo, volta um pouquinho. Então, eu acho que isso aí tem que ser resolvido de forma mais contundente. Por quê? em 2004, quando nós tomamos posse nesse concurso público, nós não fomos convidados a participar da construção do nosso plano de carreira. Em momento algum, esse plano existiu através de lei e não houveram discussões mais sobre ele. Então, ficou dessa forma e não contempla a nossa categoria. Além disso, nós, analistas universitários e técnicos administrativos, passamos a receber a ajuda de custo apenas em 2022. A categoria docente, ela conseguiu essa ajuda de custo em 2020. Nós, só em 2022, inclusive, havia um valor diferenciado entre docente e entre os técnicos administrativos. Mas, diante também de várias discussões, reuniões, nós conseguimos hoje ter a mesma ajuda de custo que os docentes. Então, nós também, a nossa luta também sempre está atrás. Nós estamos sempre correndo para ver se alcança e fica em um patamar melhor. Outra questão que eu trago aqui aos deputados desta casa é que a aprovação dessas tabelas e desses reajustes deveria haver uma discussão aqui no legislativo sobre isso e versus lei de responsabilidade fiscal no seguinte questão. A Constituição Federal, e eu reporto toda hora a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 4, ela coloca que o salário mínimo estabelecido em lei não pode ser menor que o mínimo. Então, a todo momento, nós estamos aqui com uma tabela menor que o mínimo. Até quando isso vai continuar? Tem que ter uma saída legislativa e uma saída do poder executivo para resolver essa questão. Por quê? Porque os reflexos, eles incidem por um salário que é menor que o salário mínimo. E isso acontecendo no próprio poder público. Há quanto tempo mais nós vamos ficar desse jeito, sem solução? O artigo 39 da Constituição Federal, parágrafo 1º, ele coloca que o salário deve ser condizente com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Ele deve respeitar as peculiaridades e especificidades de cada cargo. Então, como pode nós fazermos tantos trabalhos que demandam curso superior, pós, mestrado, com salário dessa forma? Então, eu coloco aqui para se pensar. Eu peço ajuda ao poder legislativo e que o poder, que o governador também olhe por nós, para que seja solucionada em definitiva essa questão. É isso. Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Cássio, que é o secretário-geral da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Eu vou tomar a liberdade de ficar aqui na mesa mesmo. Primeiramente, gostaria de saudar o deputado Betão por realizar aqui na Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social essa importante audiência pública para tratar da nossa situação na UENG. Saudar também a deputada Beatriz Serqueira e demais deputados que até o momento estavam presentes aqui. Saudar a reitora Lavinia, toda a equipe da reitoria aqui presente. Saudar Idenilson, companheiro da Duni Montes. Também saudar o Túlio, a Wilma, a Camila, que está aqui presente, a Ramon, da diretoria executiva da Adueng, Sessão Sindical, do Andes Sindicato Nacional. Eu vou pedir licença porque eu gostaria de dividir a minha fala e vou tentar ser o mais disciplinado possível dentro dos dez minutos. Se puder aparecer até o reloginho para eu me controlar, porque eu sou meio indisciplinado em relação a isso. Eu aprendendo a tecnologia, gente. Peço desculpas. E eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes que eu acho que são importantes. Tanto das condições de trabalho que nós enfrentamos no nosso cotidiano, quanto também a situação previdenciária, que é um tema que, inclusive, está muito forte na nossa categoria. E, para isso, a gente começa com uma pergunta. O que leva a nossa categoria, os e as docentes da UENG entrarem de greve e estarem há 40 dias de greve? A questão financeira é muito importante e é a parte sensível, porque depende, inclusive, da nossa sobrevivência material. Não apenas individualmente, mas de nossas famílias, da nossa comunidade próxima. Mas, apesar da gravidade da situação financeira, que repercute na remuneração do professor e da professora, tem também o lado das condições de trabalho. A literatura acadêmica, ela se aprofundou muito no debate sobre a precarização do trabalho, sobretudo a área da sociologia do trabalho. Existem muitas pesquisas já realizadas, principalmente desde a década de 90, que falam naquilo que nós costumamos chamar de intensificação do trabalho. Vale a pena citar, por exemplo, as pesquisas realizadas pelo professor da UNB, o professor Sadi Dal Rosso, que tem pesquisado muito tanto a situação da intensificação e precarização do trabalho no âmbito geral do mundo do trabalho, como também, especificamente, nas condições de trabalho docente. Essa precarização gerada pela intensificação do trabalho, nós observamos há muitas décadas na educação privada, seja na escola básica, seja no ensino superior, mas nos últimos 20 anos, 20, 25 anos, nós observamos um avanço brutal sobre as universidades públicas. Isso faz parte de uma lógica neoliberal, por isso que, quando fazemos um debate da greve, nós sempre temos que retomar o debate sobre que projeto político nós temos no Estado de Minas Gerais e no Brasil. E esse projeto político está vinculado aos ditames do neoliberalismo que impõem essa brutal exploração da mão de obra ou da força de trabalho com o mínimo gasto possível para aumentar as margens de lucro. E nós observamos isso também no universo educacional. O grande problema que nós temos é que a intensificação do trabalho significa aumentar cada vez mais o trabalho da classe trabalhadora e, no caso específico que nós estamos debatendo, dos docentes, dos técnicos administrativos, diminuindo os custos dos investimentos e que, normalmente, na nomenclatura do neoliberalismo, chama-se de gastos. Nos veem como gastos. Querem explorar ao máximo a nossa produtividade com o mínimo de investimento necessário ou gastando menos. isso é muito claro na questão de aumentar a lucratividade na iniciativa privada, mas existe essa lógica também no poder público, quando você diminui os gastos, mas você mantém as margens, tanto para o acúmulo do fundo público, que é disputado, inclusive, pelo capital, como também, como a Wilma já colocou aqui, para garantir a desoneração fiscal e garantir a lucratividade das empresas com o não pagamento de impostos que poderiam ser revertidos, investimento na população, na sociedade como um todo. Como que isso se materializa na nossa universidade? Isso a gente já fez debates desde 2020, lembra, Roberto, a gente fazendo esse debate sobre a precarização do trabalho docente na universidade? Eu nem vou entrar na questão dos técnicos, porque já foi colocado muito bem aqui pelas companheiras. isso se materializa, eu vou pegar alguns pontos que não dá para falar de todos, que é muita coisa, mas um exemplo é o aumento dos encargos didáticos sem a necessária, o investimento necessário, como, por exemplo, pagamento de IDE, como já foi colocado aqui, pagamento de ajuda de custo, no caso, por exemplo, dos colegas 20 horas, você busca aumentar os encargos didáticos ao mesmo tempo que há a situação da realização de pesquisa, extensão, muitos docentes têm que assumir cargos de gestão, muitos desses cargos de gestão, direção, chefe de departamento, subchefia, coordenações de curso, pesquisa, extensão e demais outras coordenações, não têm um pagamento adicional, por exemplo, coordenadores coordenadores de pesquisa, extensão, coordenadores de NAE, não têm direito a DE, como os diretores e chefes de departamento têm, eu, por exemplo, sou coordenador do NAE, nunca recebi DE, e, ao mesmo tempo, a gente tem um gasto violento para a gente poder, físico e mental, eu lembro, que também é coordenador do NAE, então, para que, na visão do governo, para que eu vou pagar a mais se eu consigo, pelas condições dadas, explorar cada vez mais o trabalhador? Isso se dá por meio de políticas, por meio do cotidiano, como, por exemplo, no final do ano passado, que foi aprovado no âmbito da nossa universidade, o aumento dos encargos didáticos para coordenadores de curso, chefes de departamento, que, por o fato de terem poucos técnicos administrativos, e os próprios técnicos administrativos, analistas, estarem sobrecarregados no seu trabalho cotidiano, muitas dessas funções são assumidas pelos docentes que assumem cargo de gestão. Então, o que acontece? Há uma intensificação do trabalho e, dadas as condições, há uma precarização do trabalho. Isso se repercute em outras situações, por exemplo, com os nossos colegas 20 horas. Por que há tanta dificuldade por parte do poder público de levar os nossos colegas 20 horas e levar para 40 horas? Por que? A lógica é o seguinte. Por que eu vou pagar ajuda de custo? Por que eu vou dar campo para pesquisa, ensino, se eu posso explorar tanto eles com alto encargo didático sem pagar nada, sem pagar esses adicionais? Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, uma barreira política imposta por um modelo de gestão neoliberal para que não haja a elevação dos nossos colegas de 20 para 40 horas. Bom, são várias situações que a gente aponta como a intensificação do trabalho docente que leva à precarização do nosso trabalho também. A CEPLAG sempre anuncia que, ano após ano, até 2023, aquele ponto, 2022, houve um aumento nos investimentos da universidade, mas elas não correspondem aos aumentos dos cursos, aos aumentos das universidades, ao crescimento das unidades acadêmicas, principalmente no interior. Por isso que a gente vê situações precárias, como, por exemplo, as condições físicas, as estruturas físicas, unidades que não têm nem sala de aula própria que precisam depender de outras instituições para poder ter sala de aula. Isso limita, inclusive, a expansão de cursos, criações... E espaços que fazem com que os nossos alunos tenham gosto por cursar uma universidade. Eles chegam em um lugar, por exemplo, que não é uma universidade para ter aula, uma sala, por exemplo, que é usada de uma escola municipal, os alunos desanimam e vão embora, abandonam. Evasão escolar, que repercute, inclusive, no pagamento da ajuda de custo, naquele um terço da ajuda de custo. Bom, essa é a situação das nossas condições de trabalho. Eu quero avançar, e eu peço desculpas se eu passar dos dez minutos, mas eu queria entrar em uma outra situação, que é a situação previdenciária que nós estamos enfrentando. Principalmente, eu gostaria de fazer um alerta em relação aos nossos colegas contratados e contratadas em regime precário, que, teoricamente, contribuem para o regime geral de previdência social, o INSS. É uma situação que não é nova. É importante a gente destacar isso. Já foi alvo de debate aqui na Comissão de Trabalho, já houve audiências públicas aqui nessa casa para tratar desse assunto. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu entrei no Estado em 2006, como professor efetivo na rede básica, e lá em 2006, quando eu entrei, já falaram disso. Ou seja, se vocês observarem nos seus contra-cheques, principalmente os contratados e contratadas, há o recolhimento da contribuição previdenciária. No caso, contratados e contratadas é pelo regime geral de previdência social, não o regime próprio. Essa contribuição é recolhida no contra-cheque, ou seja, todo mundo paga. Só que, pelos informes que nós estamos recebendo, e a gente sabe dessa experiência desde 2006, não está havendo repasse ao INSS. Qual que é o problema? Muitos colegas, lógico, vão enfrentar esse problema mais à frente, como tantos outros na história, nos últimos 20 anos, têm enfrentado, quando vai aposentar, pelo INSS, tem esse problema que nem o cadastro está lá, está como inadimplente, ou sem registro de contribuição. Para outros casos, que é mais imediato de alguns colegas, por exemplo, vai ter uma licença médica que, em determinado prazo, ele passa, por exemplo, essa licença do IPSENG para o INSS, e, quando vai tirar a licença, tem um impedimento porque não aparece a contribuição, não está regido pelo INSS. o INSS. Então, é uma situação de precariedade muito grande que se arrasta. Nós sabemos muito bem, tanto que, em 2007, foi criada a Lei 100 como uma tentativa mascarada e que deu muito errado. Criou-se a Lei 100 para tentar efetivar, na época, chamávamos de designados, para tentar solucionar esse problema previdenciário que, na verdade, não solucionou nada, criou um outro problema muito maior. Então, essa é uma situação precária que, apesar de antiga, nós precisamos sempre ressaltar esse problema. E eu gosto de dizer também que os efetivos, as efetivas, não estão numa situação tão melhor também. Muitos colegas, por exemplo, fazem a consulta no portal do IPSENG para poder tirar o extrato da contribuição previdenciária. Alguns que estão exonerando, eles querem fazer a verbação do seu tempo de contribuição para outros lugares para o qual estão indo, está tendo evasão de cérebros, infelizmente, está tendo evasão de cérebros. É para outras universidades devido às condições precárias que nós enfrentamos aqui. E não conseguem encontrar o registro das suas contribuições previdenciárias, o seu tempo de contribuição, criando um clima de insegurança muito grande na categoria. Então, uma série de problemas que não se restringem à universidade, ao ensino superior ao público mineiro, que atinge a totalidade dos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais, mas cria um imbróglio que não se resolve. A casa aqui já fez vários debates sobre isso, várias audiências para tratar dessa situação ao longo dos anos, mas é um problema grave. Por exemplo, a Bia pode até me ajudar aqui nessas informações, não sei se ela está aqui ainda, Sim. Ah, sim. Em 2013, o nosso fundo de previdência, o FUNPEN, foi extinto. A nossa aposentadoria foi passada para o caixa do Estado por meio de fundações dentro da lógica de financiarização da previdência, capitalização e financiarização da previdência, que piorou com a reforma da previdência que nós tivemos. Então, cria-se um problema de insegurança, um clima de insegurança muito grande na nossa categoria, porque o nosso futuro, a nossa aposentadoria, ela é, de certa forma, destruída para atender os interesses do grande capital. Então, é muito importante que a gente possa solucionar essas questões, é importante que os servidores e as servidoras estejam atentas nessa situação e que a gente possa encaminhar uma luta muito importante que não vai ser de agora que a gente vai resolver esse problema, não vai ser a curto prazo, mas a gente precisa nos mobilizar em relação a isso. Então, eu passei um pouco do tempo, eu peço desculpas a todos e todas, mas eu queria trazer essas informações do debate sobre tanto a precarização do trabalho docente quanto a situação financeira pelo qual nos encontramos. Muito obrigado, gente. Obrigado, Cássio. Pessoal, Miguel ali, Miguel, levanta a mão, vai passar aí, quem quiser se inscrever para poder falar, pode fazer a inscrição com ele. Então, muito bem, vou passar a palavra agora para a Leandra, que é chefe representando o secretário de Educação, chefe de Ensino Superior da Secretaria de Educação. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado Betão, deputada Beatriz. Agradeço mais uma vez o convite para estar nas discussões. Em nome do secretário, Igor, estou aqui representando a secretaria, gostaria de dizer que é importante para a gente da Secretaria um ensino superior, sim, sou da assessoria do ensino superior, acompanho as duas universidades, dando suporte no que é possível, e dizer mais uma vez, como das outras vezes que eu estive aqui, que estou aqui para acompanhar as discussões, já participei de outras discussões junto com a professora Lavinia também, e a gente vai dar o suporte e levar para o secretário para as providências. Então, estamos à disposição dentro da secretaria para acompanhar todas essas discussões. e obrigado pela participação. Passar a palavra para a professora reitora Lavinia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Quando você começa a falar isso? Ah, ele é automático. Deputado Betão, companheiro de muitas lutas, hoje estamos em lugares que as lutas continuam com perfis diferentes. Somos dirigentes da mesma confederação, dos trabalhadores, nos conhecemos há bastante tempo. Obrigada por pautar a Universidade do Estado. Ai, essa foto muito de perto, a gente ficou horrível, ou não? Falando ainda por cima. As melhores fotos. Ah, pelo amor de Deus, está proibido divulgar a minha foto. É, é. Ele faz a melhor história. Por favor. Então, eu agradeço ao deputado por ter pautado a Universidade do Estado, porque a luta nossa é em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, antes dela ser universidade e após ela ser universidade. Nós temos histórias, bastante, como disse um representante sindical aqui, histórias que são enraizadas na defesa da construção dessas duas universidades irmãs, que é a UENG e a Unimontes. As batalhas não foram fáceis, não são fáceis, mas, recentemente, conheci a Universidade de Montes Claros e fiquei muito bem impressionada pelo tamanho que é a universidade, a importância que ela é naquele norte de Minas, gigante, e que chega com muita propriedade a lugares distantes, que tem uma pós-graduação bastante consolidada, com cursos avaliados, inclusive, nacional e internacionalmente. Então, isso é muito bacana, porque quem faz a universidade são os professores, são os servidores e os estudantes são o motivo da universidade. Eu sempre gosto de pautar esse trabalho, o nosso conjunto das duas universidades, que nascemos no momento de 89 de forma muito parecida, no mesmo artigo da Constituição. Contudo, o processo histórico da Universidade do Estado de Minas Gerais, ele é um processo muito mais recente. Quando eu escuto que o deputado aqui, Betão, e desculpa não ter cumprimentado o resto da mesa, até para ganhar um pouco de espaço, deputada Beatriz, sempre acolhendo as demandas também da Universidade do Estado, da Educação Superior de Minas Gerais, Então, faço essa parte aqui, quero cumprimentar a Ilma pelo Antissindicato Nacional, Regional Leste, também o presidente da nossa associação, a Associação dos Docentes da UENG, Túlio Lopes, o presidente da Associação dos Docentes da Unimontes, Ilde Nilsson, e as meninas, ah, não, esqueci do Cássio, que é o secretário-geral da UENG, e as nossas colegas aqui, Sidneya e Vanessa Canton, que estão na luta à frente da defesa do trabalho dos analistas e técnicos administrativos. Muito bem, então, retomando aqui, para dizer que o crescimento da Universidade do Estado de Minas Gerais, ele é, em relação à Universidade do Estado de Montes, da Universidade Estadual de Montes Claros, bem diferente. Que diferença seria esta? É porque, quando, em 89, se criam as duas estaduais, imediatamente, claro que tem um processo histórico de estudante ainda pagando mensalidade, mas a Unimontes estava mais pronta. E a UENG, ela foi indicada da seguinte forma, será instalada a partir da opção das fundações que existiam à época, que foram criadas ou pelo Estado ou com a participação do Estado. Nove fundações fizeram essa opção e esse processo foi tão longo que três delas, lá no final, em termos dos anos 2010, se retiraram e ficaram seis fundações. E esse processo demorou, mas demorou muito mais tempo, só em 2014, até então, unidades agregadas. E isso que o deputado Betão, foi aí que eu me lembrei que eu não tinha citado a mesa, menciona da unidade de Barbacena, que é a nossa segunda unidade mais antiga, além das unidades de Belo Horizonte, que foi, naquele momento, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, além de ter a absorção dessas unidades, ela também tem muito essa questão do parlamento indicando assim, vamos abrir uma unidade ali para atender uma região tal. Eu, pelo menos, sou a favor disso, porque eu acho que a universidade, ela está aí para servir a comunidade. Quanto mais oportunidades ela estender a Minas Gerais, ao Brasil, eu acho isso importante. É claro, Barbacena não tem sede, mas a faculdade de educação, que é tão antiga, também não tem, a faculdade de políticas públicas em Belo Horizonte não tem, o Bá não tem, e aí a gente vai falando de uma série de unidades importantes, inclusive das fundacionais, que é a da unidade do professor Casso, que é a unidade de campanha, também não tem uma sede própria, foi absorvida pelo Estado, mas não é a única, Diamantina é a mesma coisa, então, a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela ainda tem muito, muito, muito mesmo a consolidar, e eu concordo plenamente com vocês, e vejo que um movimento deste, de mobilização docente e discente, dá visibilidade à nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, para que ela seja conhecida, e para que responsabilidades venham para a nossa Universidade. Este parlamento aqui, este ano, colocou 41 emendas para a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, as emendas, elas são carimbadas para determinadas situações definidas, eu acho isso muito importante, é sinal que a universidade, ela está aqui, ela é um apelo e ela é uma forma de a gente levar o ensino superior para as Minas Gerais. Eu digo que a Unimontes é uma prima rica em relação à Universidade do Estado de Minas Gerais, mas eu não estou aqui para fazer contraposição à Universidade Estadual de Montes Claros, ao contrário, nós queremos beber na mesma sede, nós queremos, juntos, se é esse catástrofe que é lá, dessa precarização das condições, que aqui a gente também tem isso e a gente quer somar forças para que as universidades sejam bem instaladas. mas um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui hoje, na nossa participação, deputado Betão, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente fez uma apresentação bastante consistente com dados, eu também pensei em trazer alguns dados aqui, mas eu tinha absoluta certeza que os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras trariam, como foi o caso da exposição, da Vanessa, da Sidneia e fizeram apresentações ali, não que as outras narrativas, os outros depoimentos, desculpe a palavra narrativa, os outros depoimentos não tenham trazido possibilidade de revelar a condição, porque o ponto aqui é de trabalhar ali as condições de trabalho de analistas e de docentes. Muito bem, acho que vocês trouxeram algo muito importante e eu gostaria de reafirmar que, quando esse reajuste de 4,62 foi aprovado pelos parlamentares, pela Assembleia Legislativa, ali, a gente fez um estudo e verificamos que, do ponto de vista dos nossos técnicos, isso significará zero, porque ganham menos que o salário mínimo, que vai diminuir a diferença de como que o governo tem que complementar ali. Para os analistas, aumenta cerca de 100 reais, 116 reais. Muito bem, então, eu sempre digo, o que temos pela frente em relação aos técnicos e analistas? Temos autorização e delegação de competências para fazer o concurso, mas isso é colocado como alerta que a Sidneya, que é uma das representantes aqui de uma comissão que nós criamos, que é a CGPTA, de trabalhadores administrativos, o que ela traz aqui é que nós vamos fazer o concurso de técnicos, o termo de referência já está pronto, provavelmente vamos começar a publicar para fazer o chamamento do processo licitatório, porque tem que ser sempre assim no Estado, é uma preocupação muito grande, porque são essas remunerações que estarão nos editais. Então, tem vagas para técnicos e tem vagas para analistas. Então, essa é uma preocupação. Como que a universidade pode realmente se sustentar, tendo em vista que essa remuneração que está colocada e tem sempre o que nós ouvimos, a lei de responsabilidade fiscal não permite nem criar mais cargos, porque 258 cargos é insuficiente, era para quanto? Tinha quatro unidades, hoje temos 22 unidades. Claro, tem os trabalhadores que são contratados em função dessa nova lei que foi aprovada, do PL 875. Então, os servidores administrativos, eu sempre falo, a carreira da Universidade do Estado de Minas Gerais, 15.463, que é a mesma para a Unimontes, salvo diferença para os analistas de saúde que recebem uma gratificação, mas isso, como o representante do sindicato aqui mencionou, isso, inclusive, cria até mesmo uma situação de muito constrangimento entre os que não estão na área de saúde e os que estão no processo de gestão da própria universidade. O que nós teríamos para reforçar, e fizemos isso em relação até à votação do projeto de lei que fez o reajuste, que tem o artigo 8º, fizemos contato com a representação da comissão de constituição, e assim, para que seja possível manter o pagamento da ajuda de curso para os afastados por doença e também em licença maternidade, que não é doença, mas é um afastamento importante. Nós fizemos o contato e dizemos que a universidade, ela entende que isso é uma forma muito importante. Para dizer também que lá no nosso setor de recursos humanos, recebemos muitas ações em que os docentes, as docentes, nessas condições, vão para a justiça e têm recebido, não todas, não são todas, porque depende de qual juiz que cai ali, como que é o julgamento, então, o pagamento dessa licença nesses períodos de afastamento. Uma questão também que eu gostaria de reafirmar aqui é que aí, um pouco dialogando mais com a categoria docente que está em greve desde o dia 2 de maio, nós fizemos todas as reuniões que o sindicato assim solicitou à reitoria, estivemos atentos e recebemos e marcamos de pronto. No início da greve, no processo de discussão, com o sindicato, nós avaliamos mais à frente, né, Tuli, encaminhamos para a presidência da ADUENG atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão, que avaliamos como muito importante que elas continuassem acontecendo, isso foi, tivemos o retorno da AD, que isto foi aprovado pela categoria docente, então, o que acontece é que, nestes itens de atividades essenciais, para nós, na reitoria, o entendimento que todas elas estão acontecendo, são muitas, eu tenho certeza que o sindicato divulgou para vocês, mas uma coisa que também já foi mencionada aqui, e eu quero me comprometer de forma, assim, radical com vocês, é que, ao se falar aqui da ajuda de custo, eu quero aqui observar o que eu registrei aqui para trazer para vocês, que há um compromisso desta reitora de respeitar o lançamento do ponto feito pelos professores, acolher as decisões das chefias imediatas ou das direções das unidades acadêmicas a respeito das frequências registradas pelos docentes. Não há interferência da superintendência de recurso humano, não há interferência da reitora na forma como os dados são repassados para a reitoria. E eu aprendi também com a deputada aqui ao meu lado, que ela trouxe uma folha, por quê? não adianta imaginar que é a reitora que decide que vai cortar ou não cortar a ajuda de custo. Não cabe este tipo de interpretação, ela é equivocada. Podem ler o decreto e como que isso está lá. E no decreto, é claro, no dia que é lançado greve, posteriormente, na reposição, se é fora do dia que recebe ajuda de custo, o professor receberá. Então, cada professor registra, porque tem inúmeras atividades essenciais aqui, que vocês ficaram fazendo durante o período da greve, então, cada um vai fazer esse registro. Já passei? Aí, é uma questão, eu já conversei isso com a presidência, a direção do sindicato. O que eu quero trazer, e eu trouxe aqui para vocês, é o que a reitoria faz. O meu CPF, Lavínia Rosa Rodrigues, é um ordenador de despesas. Então, a partir da informação que vem da unidade, este processo é feito, eu só tenho conhecimento de que a folha de pagamento pessoal, porque este aqui é o de maio, que vocês receberam de forma integral, e tem o valor aqui pago. Eu só tenho esta informação da despesa. Não nos cabe aqui pegar ponto de professor, porque cada professor é responsável pelo seu próprio ponto, e atestado, como está aqui, nas atividades de gestão, a teste de frequência mensal dos servidores. Naquele momento, professor, quando se falava que começou a greve, do ponto greve, mas depois a Assembleia aprovou uma série de atividades que continuaram existindo. Então, fica a critério das unidades acadêmicas. O meu compromisso é respeitar o que vocês, o meu compromisso, da minha equipe, na... Só um minutinho, gente. Deixa a Lavina completar aqui, que depois nós vamos abrir. O ponto é individual. Então, se você escreveu greve lá, neste dia, vai ser computado como greve. Se você escreveu que foi, teve uma outra atividade, orientei aluno, essas aqui, que estão aqui, que vocês apreciaram na Assembleia Geral da Categoria, é isso que vocês têm que escrever. Cada um tem um ponto individual e o ateste é da unidade acadêmica. Está escrito aqui, vocês aceitaram. O ateste da frequência dos servidores é da atividade de gestão. Então, eu encerro aqui, cada um faz, pode ter interpretação, mas eu, como gestora, eu quero reafirmar meu compromisso com o que vocês informaram lá e que iremos respeitar. É isso que eu queria dizer para vocês. Fechou, Lula. Ô, Sávio, mais do que eu estou do seu lado, sempre, não é, Sávio? Mais, não é, querido? Não, eu tenho maior respeito. Completou, fechou? mas eu não vou colocar os meus 43 anos de categoria aqui. Que bom, Vitor, fique à vontade. Eu vou aposentar. reitora, terminou? Terminou. Você terminou. Ok, gente, nós vamos abrir para as inscrições, mas antes nós estamos tendo uma audiência grande, gente comunicando com a gente de Belo Horizonte, Passos, Omulevade, Ituiutaba, Esmeraldas, só para o pessoal estar acompanhando aí pela TV, Lucas, de Belo Horizonte, o governo joga nas costas dos professores civis de técnicos, até formulário de licitação os professores fazem, um claro desvio de função forçado pelo Estado, isso é crime. A Fernanda, fala sobre estabilidade, não existe estabilidade quando o nosso salário são vários penduricalhos que podem ser cortados a qualquer momento. Rafael de João Maré Vade, esse relato sobre a Unimonte é assustador, seria tão difícil manter o mínimo básico para que atacar as universidades estaduais mineiras? A Gisele de Belo Horizonte, esse governo é favorável à escravidão, ele é capaz de pagar menos de um salário mínimo ao trabalhador, em sua primeira campanha diz que no Norte diminui os trabalhadores que aceitam ganhar menos de um salário mínimo, isso já era uma demonstração do que ele pretendia fazer com os trabalhadores. Depois a gente lê mais um tanto aqui de mensagens que estão chegando. Nós vamos passar agora para as inscrições, nós temos 12 inscritos aqui, tá, gente? Vou pedir carecidamente que as pessoas tenham até 3 minutos para falar, para a gente poder ouvir todo mundo. Aí você pode usar ou aquele microfone ali que está no meio ou aquele ali da tribuna. Ok? E a primeira que eu vou chamar é uma professora da UMG. Acho que é Zaya que está aqui. Zaya Vieira? Hein? Zaya. Três minutos, tá? Eu estava contando aquele reloginho lá. e se prepara Roberto Canitz. Alô. Agradeço o deputado Betão. Bom dia. Bom dia. Vou fazer... É um requerimento, vou fazer a leitura. em se tratando aqui de governo, pelo menos o governo Zema, a todo momento nós temos a ladainha do regime de recuperação fiscal como argumento para não negociar absolutamente nada, para não propor absolutamente nada. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer uma proposta concreta que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. Então, caro deputado Betão, solicito que o senhor faça um requerimento para que se crie um grupo técnico na comissão de trabalho que o senhor preside para análise da proposta de juros por educação apresentada pelo Ministério da Fazenda e que essa comissão envolva todos os deputados, bem como pessoas da categoria de professores da UENG e da Unimontes. precisamos entender melhor a proposta que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. Estou com ela aqui. Encaminhei já para a proposta para o seu assessor, deputado. Sim. Precisamos entender melhor essa proposta e, principalmente, especificar que o investimento seja destinado à educação pública e não à educação privada, porque isso não está especificado na proposta. A proposta se dirige à educação técnica e, além disso, nós queremos que seja especificado na proposta de juros por educação a educação pública e não apenas o sistema ESC, que também faz parte de educação pública, mas que seja especificado melhor isso. E, além disso, que nessa proposta também conste e seja especificado o investimento nas universidades estaduais. Inclusive, fazendo jus aqui, é o Daniel Cara, professor da USP. Isso foi levantado, inclusive, por ele, essas sugestões. Ele foi membro da equipe de transição do governo Lula e é membro do Comitê de Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Solicito ainda urgência nos trabalhos dessa comissão, tendo em vista o timing para a apresentação de proposta do governo para o regime de recuperação fiscal. Menos de 60 dias. O governo do Estado tem 60 dias, me parece que o governo federal está estudando e irá apresentar em breve também a sua proposta. Então, até conversamos aí, se possível, já fazemos a primeira reunião na segunda-feira. Só um minuto, por favor, só para finalizar. Acrescento também a sugestão de que possamos chamar para uma audiência pública o professor Daniel Cara, da USP, e também um representante do Ministério da Fazenda para explicar a proposta e para que concretizemos esse ajuste absolutamente necessário. Obrigada. Ok. Zaira. É sobre aquela proposta que o governo tinha feito, federal, sobre investimento, em vez de aderir ao regime de recuperação fiscal, que é uma discussão que nós tomamos aqui possibilidade de colocar esse pauta de novo, é que esses recursos fossem investidos na educação, investimento até o ensino médio, eu estendi isso para as universidades estaduais, correto? Sim, entendi. Ok. Roberto Canitz, em seguida, se prepare Ramon Magalhães. Olá, bom dia a todos, todas e todes, cumprimentar o deputado Betão, na figura de presidência da mesa, então, cumprimentar todo mundo, cumprimentar meus companheiros, meus companheiros e companheiras que estão aqui na luta com a gente, dizer que dessa greve nós já ganhamos, mas vamos ganhar mais, porque nós não vamos recuar, assim não. E queria especialmente fazer uma saudação ao companheiro Denilson, dizer que o Engel e o Unimonte estarão sempre juntas, juntos, porque, se temos uma carreira hoje precária, foi conquista dos docentes e das docentes da Unimonte. quando nós entramos para a luta, eles já estavam na luta há muito tempo e nos ajudaram muito e continuam nos ajudando. Então, é esse reconhecimento que é muito importante que a gente tem aqui. Saudar a deputada Beatriz Serqueira e dizer que nós, eu ia falar mais coisas, mas eu quero, já que o governo falou tão pouco hoje, sabiamente, falou tão pouco porque tem pouco para falar, dizer que nós tivemos seis anos de paciência com o governo Zema. durante seis anos, quando ele assumiu, ele assumiu sabendo que havia uma greve que só foi encerrada com um acordo assinado. Ora, é um empresário, como ele se apresenta, esse deputado, ele diz assim, que se ele vai comprar uma empresa, ele compra o passivo trabalhista também. Ele não pode dizer que não foi ele que assinou ou não foi ele que pagou. É a mesma lógica. É a mesma lógica. E aí, deputado Betão, porque eu não posso falar do governo, pode ser um processo. Eu vou dizer assim, pessoalmente, se eu estivesse devendo dinheiro para o senhor, deputado Betão, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou, eu digo para o senhor, olha, estou devendo. Não sei mês que vem como é que vai ser, vocês vão cortar ponto, não vão cortar ponto, não sei, mas eu posso pagar sim, eu posso pagar daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses. Se eu sou uma pessoa honesta, se eu tenho boa vontade. Agora, se eu sou picareta, se eu sou safado, se eu sou desonesto, aí eu digo assim, não posso pagar, não reconheço essa dívida, não fui eu que fiz. Então, isso não tem nada a ver com o governo, não é gente? Não tem nada a ver com o governo Zema, não estou falando do governo Zema, mas o governo Zema podia sentar conosco e dizer assim, ora, nós podemos pagar agora, não, mas nós podemos pagar em janeiro de 2025, nós podemos ter um aumento na previsão de, na ajuda de custo, por exemplo, nós não podemos agora passar todos os professores e professores que justamente pedem para passar do regime de 20 para 40 horas, nós não podemos fazer isso agora, nós podemos fazer três meses que vem, mais cinco, daqui a dois meses, é ao longo, esse acordo, é pena que a senhora Kenner não está aqui, porque ela estava na mesa de negociação comigo em 2016, quando ela assinou isso, ela assinou isso, só para concluir, então, o governo, que se diz muito competente, eficiente, ele podia sentar e nos dar prazo, com o movimento docente que é hoje, é prazo, prazo, para que nós possamos ter uma previsão, e tenhamos uma justa, um mínimo, do mínimo, uma vitória para sair dessa greve, porque é impossível que há seis anos a faixa está lá, em plástico, não precisa nem ser em pano, não, porque continua a mesma coisa, desde 2016, que aquela ali é a nossa pauta, então, não é possível que o governo Zemba, com seis anos, seis anos, não possa atender minimamente a nossa reivindicação, sentar, negociar mês a mês, falta, não é dinheiro, não, falta ter boa vontade e outras coisas que infelizmente eu não posso dizer que se não possa ser processado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Passar a palavra para o Ramon Magalhães, que também é professor e diretor da Duende, e se prepare, Eli Malmaués, professor de sítio superior. Vou dar uma entrevista ali, já volto. Bom dia a todos, meu bom dia vai ser bem breve, eu queria usar o tempo da representante do governo, tem nove minutos dela e a gente podia utilizar para a minha fala, mas já vou chegar com os três minutos. Então, vou começar pensando aqui nas resoluções da própria UENG. A nossa resolução, para conversar com a reitora, de trabalho, é o seguinte, é 20 horas de encargos didáticos e 20 horas para extensão, pesquisa, gestão e programas de ensino. Então, as atividades essenciais, elas estão em 20 horas só, então elas não alcançam as 30 horas da ajuda de custo. Então, já não dá para maquiar, igual parece que é ser feito. Então, oito horas de aula, já vão para 32. Planejamento, as outras 12. 20 horas. Então, não tem como, eu posso registrar lá minhas atividades essenciais. Só que, não vai dar as 30 horas para ter o acesso à ajuda de custo. Então, não dá para maquiar. Não tem maquiagem. Então, eu estou de greve, eu estou de greve, sou chefe de departamento. Eu não assino o ponto que ultrapassar ali, eu entrego o meu cargo, mas eu não assino o ponto maquiado. Para tentar salvar a pele de reitoria. Não assino o ponto maquiado. Não dá. A gente tem resolução. O segundo ponto é o seguinte, a gente tem dois tipos de cargos na UENG. 20 horas e 40 horas. A gente tem um controlador geral da UENG que fez na última reunião um parecer, falou que a maximização de encargos didáticos não deve ser feita na UENG. Então, o professor vai trabalhar no máximo 12 horas ali. Então, não existe cargo de 30 horas só para dar ensino. Criaram um cargo de 30 horas que não é previsto. Isso é maximização. Então, por que não foi retirada lá pelo CONUM? Por que as pessoas que votaram não ouviram as suas bases? Seus professores? Isso foi feito lá dentro. Então, a precarização do trabalho docente está feita de cima para baixo, da reitoria para baixo. Os professores não estão sendo ouvidos. Todas as unidades apontaram contra. Todas. Os diretores tiveram reuniões anteriores, que eu não sei o que é isso, que eu acho que é a forma até de assédio, dentro de um ponto que a gente pode pensar que são formas sofisticadas, pensando, por que eu tenho uma reunião antes da reunião do CONUM com seus representantes? O que está acontecendo? O que eu tenho que conversar antes para chegar na reunião e as pessoas não estão levando seus diretores e representantes dos técnicos, dos alunos, dos docentes, não estão levando o interesse para dentro do CONUM deles? Os técnicos lá das votações foram abertas, votaram a favor disso também. Tem alunos que votaram, representando a DCE, parece que votou a favor da precarização do nosso trabalho. Então, vamos falar aqui a real. É isso. Então, 40 horas para 30 horas diminuiu o pagamento do professor, ele só faz ensino, que é maximização, e ele não está cumprindo com o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé. E faz trabalho voluntariado. Está fazendo trabalho voluntariado porque TCC é obrigatório, então ele tem que orientar se o aluno não forma. Curricularização da extensão. Não estão dando encargo didático, é obrigatório. Eu, quando tenho um programa de extensão, oriento no máximo quatro bolsistas, três. Agora vou orientar uma turma de 40 e não considera meu trabalho. Então, isso está tudo previsto. Está lá no CONFINS, que tem teto de horas. Não tem como ter teto de horas para a universidade. A gente precisa de mais professor, mais concurso para a gente avançar. É isso. E sem maquiagem. Obrigado, Ramon. Próximo é o Eli, professor de ensino superior da UENG. Em seguida, se prepare Liliana Borges. Não sei se é boa tarde, ainda bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Já passou do meio-dia. Gente, eu queria falar um pouco. Eu queria dizer que a UENG, ela foi construída, basicamente, com o sangue, o suor e o esforço dos professores da UENG. não, assim, essa universidade, ela não estaria aqui sem isso. Nós, todo momento, nós somos explorados, nós estamos cansados. Nós sabíamos que essa greve ia ser feita, que foi feita em uma conjuntura completamente adversa. a gente já teve ganhos nessa greve, mas a gente fez greve para mostrar dignidade. A gente está cansado. A gente está cansado de viver numa universidade onde a gente não consegue trabalhar. É isso que acontece. Hoje, a gente está ficando doente porque a gente não tem condição de trabalhar. É isso que acontece. E eu queria aqui dar uma salva, dar uma salva de palmas para os professores que estão em greve, porque esses professores estão tendo a coragem de defender a UENG. Isso é fundamental. São as pessoas que estão tendo a coragem de defender essa universidade. Podem cortar meu ponto. Eu vou perder, vou ficar sem dinheiro no fim do mês, mas isso não vai fazer eu voltar. Eu quero dignidade. Eu quero um lugar para poder trabalhar. Eu quero ter um lugar onde eu consiga fazer o meu trabalho. E hoje eu não tenho. Obrigado, Eli. Passar a palavra para a professora Liliana Borges. Em seguida, se prepare Fernando Melo da Silva. Bom dia a todos e todas. Cumprimentando a mesa, cumprimentando meus colegas todos. Eu queria chamar a atenção de todo esse... Sinto muito contemplada com a fala de muitos colegas aqui a respeito de toda essa questão. E aqui na Comissão de Previdência, Comissão de Trabalho, o professor Betão, já com requerimento da professora Zaira também, pedir que a gente possa, como o professor Eli acabou de falar, a nossa universidade, universidade pública, criada, construída com muito esforço de todos esses trabalhadores, formou quantos estudantes, a gente já formou nesses 30 anos de funcionamento. Então, o reconhecimento do trabalho de todas essas pessoas ao longo do tempo tem a responsabilidade dessa casa, essa casa que cria a universidade em 89, essa casa que aprova legislações que não foram satisfatórias para a nossa universidade, como já foi dito aqui, a própria Lei 100. Nós temos professores de 30 anos de casa que estão em início de carreira. Isso é possível? É um absurdo se não reconhecermos os cofundadores dessa universidade, a condição dessas pessoas, falaram aqui da motivação na carreira, a condição dessas pessoas, quantos nós já perdemos, já foram para outras instituições, e quantos ainda estão aqui com a expectativa muito ruim de aposentadoria, inclusive. Então, muitos deram sua juventude nessa casa, nessa instituição, essa casa é responsável por todo esse processo, a própria Lei 100 aprovada nessa casa e depois derrubada, e os concursos que aconteceram para as vagas de muitas pessoas que trabalham aqui há quase 30 anos, só existiram essas vagas porque o Supremo exigiu que o governo finalmente abrisse a vaga de concurso. Então, é muito importante que o Estado de Minas, essa casa legislativa, pense o que nós queremos de universidade do Estado. Nós queremos da Unimontes e da UENG. Nós queremos o quê? Porque nós temos que abraçar essa universidade que constrói, que forma pessoas em todos os cantos de Minas Gerais, estudantes que veem a sua maioria das escolas públicas. é uma instituição inclusiva, inclusive, é uma instituição de muita inclusão à Universidade do Estado e à Unimontes. Como é que nós fazemos para desenvolver as nossas regiões se nós não investimos na educação nesses estados, nessas regiões, nesses cantos afora de Minas Gerais? Então, o meu pedido é muito em direção à que a professora Zaira já apresentou como proposta de requerimento e requerimento anterior que eu entreguei para a professora e deputada Beatriz Serqueira em outra audiência que nós não tivemos oportunidade de falar. Obrigada. Obrigado, Liliana. Vou chamar o Fernando Mello da Silva, que é professor também frutal, de ensino superior, frutal, depois Matheus Reis. Boa tarde a todos e todas. Aproveitando que estamos na comissão da Assembleia Legislativa de Trabalho, Previdência e Assistência Social, acho importante lembrar o que foi falado pelo companheiro Cássio acerca do recolhimento de contribuição previdenciária de professores ou designados ou contratados ou convocados depois da nova nomenclatura e que não foram repassadas para o INSS. Pelo que me lembro, isso é crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. E, como a gestão desses recolhimentos é feita dentro do Poder Executivo, é necessário, eu chamo essa comissão a chamar os responsáveis por essa prática, chamar a Secretaria de Planejamento, que é quem é responsável pela gestão de pessoas, e os responsáveis de recursos humanos, tanto das universidades como também da própria CEPLAG, para explicarem essa situação e sejam apontados os responsáveis, porque isso é crime. Estamos diante aqui de uma denúncia grave de um crime. Então, se isso não está acontecendo, isso é crime. A única forma de isentar é o Estado pagar. Então, isso tem que ser chamado antes que vire outra bola de neve e que se invente, como não é difícil de imaginar, uma outra lei sem para tentar resolver o problema. Então, acho que a denúncia colocada pelo companheiro Cássio aqui é grave, é estarrecedora, e veja que isso degringolou de 2019 para cá, porque eu tenho, eu tive um período antecedente à minha efetivação como contratado. Tem todos os meus recolhimentos lá corretos, inclusive do período em que se pagava parcelado, mas o INSS nunca foi, nunca se deixou de recolher, estão lá as contribuições todas anotadas. Agora, os colegas que vieram depois ter que passar por isso, tem gente que pode eventualmente passar por uma necessidade de segurança social, como, por exemplo, uma doença, uma invalidez, por doença ou acidente, e não vai ter a condição de segurado, muitas vezes confirmada em função dessa falha. Então, acho que é uma denúncia grave que essa comissão não pode ignorar e que os responsáveis sejam colocados à baila e chamados à lei. Porque eu acho que é interessante que a Controladoria Geral do Estado, seja, só para finalizar, seja no plano seccional da UENG, é muito tigrona para falar que a gente não pode ter redução de encargo didático, que a gente não pode isso, não pode aquilo. Porém, é um gatinho diante de situações como essas. Idem para a Advocacia Geral do Estado. Aliás, quem era o advogado geral do Estado que assinou o acordo que deu um desconto de 90% na dívida que a União tinha para com o Estado de Minas Gerais e que serviria para abater pela menos metade do passivo atual? Quem é esse advogado geral do Estado? Onde ele está? Como ele vive? O que ele come? O que ele alimenta? Então, era um outro também que tinha que ser chamado a responsabilidade de ser publicizado. Obrigado, Fernando. Vou chamar o Matheus Reis, professor de Educação Superior, também da UENG, parece que é de Ibirité. Isso. E depois se prepara Victor Severino. Bom dia a todos, todas, todos. Na figura do deputado Betão, cumprimento todo mundo que acompanha a mesa. Como já foi falado aqui, várias falas anteriores contemplaram, mas eu queria focar em um ponto importante. Já foi dito aqui sobre o PL 875, que foi aprovado aqui nessa casa, e hoje, inclusive, saiu a sanção desse projeto no Diário Oficial. E até agradeço publicamente ao Túlio e ao mandato da deputada Beatriz, a gente tentou inserir uma emenda que tratasse da autorização para a mudança de regime de trabalho dos docentes de 20 para 40 horas. Essa emenda foi aprovada na Comissão de Educação, infelizmente, ela caiu na Comissão de Constituição e Justiça, não chegou a integrar o projeto final que foi aprovado. Esse projeto é um projeto que, como tem sido a prática das contratações precárias, ele tenta fugir da responsabilidade que o Estado tem, que é de criar cargos e realizar concursos públicos. Isso está previsto, inclusive, lá no, se eu não me engano, no parágrafo primeiro do artigo primeiro do projeto, que o Estado deve prioritariamente realizar concursos públicos. E aí eu chamo atenção para isso, porque essa precarização afeta diretamente o funcionamento da universidade, como já tem sido também falado bastante aqui, sobretudo a partir dessa decisão estranhíssima da CEPLAG de estabelecer esse teto de horas para a contratação de professores no âmbito da UENG. Não sei como isso tem sido discutido lá na Unimontes, mas esse teto de horas simplesmente não faz sentido. E aí há um contrassenso, porque o mesmo governo que se nega a promover a mudança de regime de trabalho de 20 para 40 horas, ele reconhece que há um déficit de professores. E aí se há esse déficit de professores, por que não autorizar essa mudança de regime de trabalho para que esses professores possam receber pelo que eles já fazem? E isso é importante ressaltar. Os docentes de 20 horas da universidade, aqueles que estão com jornada estendida, estão numa situação ainda mais precária, porque a jornada estendida aumenta a quantidade de encargos em sala de aula, eles já realizam pesquisa, eles já realizam extensão, eles já fazem trabalhos administrativos, eles já compõem órgãos colegiados dentro da universidade, mas eles não recebem para isso. E aí, uma coisa que, participando já em diversas reuniões de negociação a respeito desse tema, há sempre um parecer da AGE para falar que essa mudança de regime de trabalho, ela estaria vedada pelo Estado, está nos mídias prudenciais da Lei de Recessão à Possibilidade Fiscal e por aí vai. Para finalizar, eu gostaria muito de ter acesso a qual foi o parecer da AGE que autorizou ou que disse que era possível conceder o aumento de 298% para o governo e para os secretariados. Porque das duas, uma, ou esse parecer não existe e esse aumento foi dado à revelia da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou esse parecer existe e ele pode ser utilizado para concessões dessa natureza que a gente tem reivindicado aqui. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Estou com a palavra o Vitor Severino Ribeiro, que é presidente e diretor acadêmico de Divinópolis, da Antipsicologia. Licença, vou pedir licença para usar aqui em cima. Primeiramente, cumprimentar essa mesa que se forma, cumprimentar a Dueng, a Duny Montes, presente aqui, que, formosamente, faz um trabalho incrível de representação dos docentes, cumprimentar nossos deputados presentes, de imediato, deputada Beatriz, deputada Betão, e lamentar, ou talvez, referenciar a nossa saudosa, magnífica senhora reitora Lavinha, Rosa Rodrigues, que se coloca cada vez mais contra os estudantes, contra os professores, contra os técnicos. E, já que a gente está na comissão de trabalho, eu queria falar de trabalho. Eu queria falar de trabalho porque a gente, recentemente, teve a implementação criminosa de um sistema operacional que não funciona. O VICEU, como todo mundo sabe, vítima de negociações que a gente não sabe como aconteceu, colocado de cima para baixo de uma maneira que não teve ouvida, altivas e compromissadas com a gerência de uma universidade pública democrática, tem um valor de R$ 3.989.290,00, que é o valor mensal, tramita em R$ 332.440,83,00. Excelentíssima senhora reitora, quando a gente vai falar do trabalho do técnico administrativo, a gente fala de um salário de R$ 1.155,00, e a gente fala também de um desrespeito ao trabalho dessas pessoas, também, quando a gente faz um recorte, quando a gente vai falar do estágio não obrigatório, que também foi reduzido, não só a bolsa, mas a quantidade. E é esses estudantes que fazem o compromisso de estar dentro das nossas secretarias, ajudando, auxiliando esses trabalhadores. A gente também pode falar da redução do PEMA, de um corte de outras, outras questões e tantas outras questões puramente administrativas. Eu poderia chamar essa atual gestão de ingerência, mas uma ingerência implica que haja uma gestão. Eu prefiro chamar de uma não gestão, porque não tem compromisso algum com a realidade. É um completo descompromisso com a UENG do real. Por fim, caminhando, a nossa sementíssima faz pesquisa sobre precarização da educação e precarização do trabalho docente e privatização da educação. eu fico refletindo a que ponto chegou que eu tenho que cobrar de uma professora de educação, infelizmente colega de profissão minha, infelizmente colega de profissão, que não tem o mínimo compromisso com o papel do seu lugar. Desleitima a greve dos estudantes, não quer sentar com os estudantes para debater, nega qualquer forma de trabalho que é colocada em sua mesa e só joga bomba e batata quente no colo de professor, chefia de departamento e coordenação. A gente tem um governo péssimo para finalizar. A gente tem um governo péssimo. O meu Zema é indescritível com as suas piores usurpações do ultra-neoliberalismo. Mas a gente tem uma gestão nessa universidade que, infelizmente, está junto com o governador. Obrigado. Obrigado, Victor. Lembrando... Lembrando que depois retorno aqui para as considerações e sinais da mesa. Vou passar a palavra para a Cristiana Fonseca de Castro, que é professora da Faculdade de Educação. E se prepare a Janice Aparecida de Souza, que eu acho que é professora também. Boa tarde a todos. A minha fala seria outra, completamente diferente, mas eu vou pedir para ressaltar a fala da Zaira, porque vira e mexe todos os projetos que passam, principalmente a representante da Secretaria de Estado de Educação, a UENG nunca está no meio, a Unimontes nunca está no meio. Então, que não deixe de colocar na proposta da Zaira a questão da educação superior pública, porque, com certeza, esse dinheiro vai vir como já está. E vocês, a Secretaria do Estado de Educação, também fazem parte, participam do projeto Somar, que já é a privatização de escolas públicas. e eu teria muito mais a falar sobre a Zaira, mas aí agora eu estou em uma comissão de trabalho e aí, Lavínia, sinto muito, eu vejo uma reitora dentro de uma comissão de trabalho falar para eu maquiar uma folha de presença por causa, para tentar evitar uma ajuda de custo. sinto muito, é greve porque a situação é grave e assinei todas elas enquanto chefe de departamento, porque é greve. Ninguém, ninguém vai tirar a greve, não só da reitoria como do Estado de Minas Gerais. Sinto muito. Em uma comissão de trabalho, eu ouviria isso de uma reitora de uma universidade. e aí a diretora de campos, se realmente o reitor estivesse conosco, com docentes, discentes e técnicos administrativos, o dia de trabalho de vocês seria que hoje. Não muitos com medo de vir aqui e ter o corte no salário. Obrigado, Cristiana. A Janice aqui já está contemplada, correto? Então, vou passar a palavra para o Arlindo da Silva Lourenço, que é professor de Educação Superior também de Frutal, da UENG de Frutal. Em seguida, prepara-se a Lucie Helena Silva. Deputado Betão, boa tarde. Deputada Beatriz, boa tarde. Magnífica reitora. Colegas de luta, camaradas de luta da UENG, da Adi Unimontes, autoridades da mesa, colegas presentes, estudantes, lutadores e lutadoras, guerreiras e guerreiros. Eu queria trazer uma lembrancinha aqui. E aí vou fazer uma pergunta. Quero ver se alguém responde. Em 1º de janeiro de 2003, quando o presidente Lula assume o primeiro mandato, dentre todas as questões que ele trouxe no discurso de posse, ele diz o seguinte, eu serei o servidor público número um desta nação. Governarei para o povo que inclui servidores e servidoras. Ora, se um metalúrgico eleito presidente assume sua função pública, pergunto para vocês, por que o empresário eleito governador não assume? Massacra o servidor? Tortura o servidor? Deixa a míngua o servidor? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Precisa perguntar para o governador se, por acaso, ele acha que, depois de eleito, não é mais servidor público ou não é servidor público ou eleito por um cargo público? Essa é a primeira questão que eu gostaria de perguntar e acho que a gente não tem resposta. A segunda questão, e aí, para não avançar no tempo, é dizer para a magnífica reitora e para os presentes, para as presentes, que, além de professor lá em Frutal, eu sou coordenador do NAI, estou coordenador do NAI, e a minha graduação em psicologia. Trabalhei muitos anos no serviço público estadual no sistema prisional do Estado, considerado pela OIT como um dos piores serviços, dos mais insalubres. E é interessante que, dos últimos tempos, tenho percebido, dentre nós, professoras e professores, trabalhadoras e trabalhadoras, alguns esquemas muito parecidos. estou há três anos em Frutal, e este ano tivemos dois trabalhadores, dois professores, um professor e uma professora, afastados por problemas de saúde. Apesar de perderem a ajuda de custo, se afastaram. Dois afastamentos longos. Um deles, inclusive, o médico disse a ele que ou ele se afastava ou ele morreria trabalhando. Então, eu queria dizer aqui para vocês, nós que entendemos de educação, mas eu queria dizer que a UENG, nos últimos tempos, magnífica reitora, faz mal à saúde. Principalmente de quem trabalha e também de quem estuda. Porque o ambiente é insalubre para todo mundo. Então, faço um apelo, acho que na comissão acertada, na comissão do trabalho, da previdência e da assistência social, para que nós possamos avançar. Porque, a continuar assim, nós não teremos pedra sob pedra nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Arlindo. Nosso último escrito aqui, então, é a Lucie Helena Silva, professora de ensino superior também, da Unimontes. Bom dia, boa tarde. Já, não é? Quero cumprimentar a mesa, agradecer pela oportunidade. Sou professora da Unimontes, venho dar o apoio à greve da UENG, me senti bastante contemplada com algumas falas. Quero apenas deixar um depoimento. Na verdade, eu sou professora contratada, embora a questão da Unimontes seja bem complexa, como na UENG. Só teve um concurso nesses últimos 20 anos, e eu era coordenadora do curso de serviço social e perdi a inscrição. Então, estou lá há 20 anos, não é? Na Unimontes, como contratada. E essa questão do adoecimento, isso reflete mesmo na saúde mental, reflete na voz, porque, como professora, ainda dou aula na pós-graduação, e ainda questões como fibromialgia, mãe solo, várias questões, em que a questão do futuro ameaça de não ser aprovada no concurso público, porque isso daí pode acontecer também. Então, a não contagem do nosso tempo no INSS, a questão do IPSENG, que já ataca também muitos ex-Lei 100 que foram aposentados, mas que estão nessa situação de precarização, porque a aposentadoria, como não vem os penduricalhos, a aposentadoria cai pela metade. Então, o meu salário, como só tenho 40 horas, como doutora há 20 anos na Unimontes, é R$ 6 mil e pouco, e, quando eu for aposentada, vai cair para R$ 3 mil e pouco. Isso daí para levar a vida muito complicado. Então, não quero trazer essa questão para o pessoal, quero só dizer que a gente existe, e não fosse o sindicato, o Idenilson, a do Unimontes, a gente estaria muito mais invisível. Então, é uma luta mesmo. Eu acho que os deputados têm que perceber os danos que causam. As políticas... Nós não pedimos Lei 100, eu estou na Unimontes, desde 2005, eu tinha dois cargos, porque trabalhava no mestrado. Hoje, eu trabalho no mestrado e não tenho reconhecido que é uma situação complexa. Então, é sobre isso. E também, eu acho que, como isso daqui é um espaço educativo, a gente tem que aprender a não disseminar esse discurso do ódio, jogar um contra o outro, não repetir isso, porque tem surgido essa questão do ódio aos grevistas, aos sindicalistas. Eu acho que a gente tem que aprender a ser muito mais unidos mesmo. Então, é por isso que nós, da Unimontes, estamos aqui. A gente está falando só por nós mesmos. como eu, tem vários outros na Unimontes também, com 20 anos de casa. E, assim, contribuímos, gostei de muitas falas, gosto da postura da UENG com relação a reconhecer o papel dos contratados. De vez em quando, vejo cartas de apoio, vejo moção de apoio aos designados, agora convocados. Então, acho que os avanços da UENG também refletem lá na Unimontes, na nossa luta. Então, é isso. Continuamos. Obrigado, Lucie. Gente, nós tivemos um último pedido aqui de inscrição. É como nós tomamos light aqui hoje, na mesa. Vamos permitir light? Ah, leve. É dia dos namorados. É o André. Pois é. O André Renos? Ramos, professor também da UENG. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com meus colegas de luta da UENG. Queria saudar também aos deputados que apoiam a nossa causa, deputado Betão e a deputada Beatriz, que recentemente esteve em Carangola. Até lembro que, naquela situação, lendo suas propostas, eu lembro que li algo no sentido de uma proposição de acabar com um ponto na UENG, se não estou enganado. Uma dessas proposições. Não lembro exatamente o que eu li rápido, mas, como a deputada também, a professora, entende bem sobre a questão da docência, ela sabe também que existe legislação federal que ampara que o professor de ensino superior não assina ponto, não tem a demanda de assinar ponto. O que está em questão é a natureza do nosso trabalho. O trabalho de ensino, pesquisa e extensão pressupõe que, em muitas ocasiões, você não vai estar na universidade, você vai estar realizando uma pesquisa, no meu caso, com o seu historiador no arquivo, o biólogo, enfim, em outro lugar fora da universidade, assim como o geógrafo, e por aí vai. Então, se eu não sou enganado, existe projeto de lei nesse sentido, existe legislação federal que ampara que o professor de ensino superior não tem que assinar ponto, então, é um grande retrocesso estarmos aqui discutindo isso, é um absurdo, o ponto está sendo aqui utilizado como uma forma de pressionar o movimento grevista, rachar o movimento grevista, e gostaria de lembrar mais uma vez, a CEPLAG, no início da greve, deu uma orientação de como assinar o ponto, e essa orientação é basicamente a mesma que a do Eng deu, assinar o ponto como greve. Então, como chefe de departamento, veio reiterar o posicionamento do Ramon e da outra colega que falou antes, Cristiana Fonseca, reiterar o mesmo posicionamento de apoio à luta sindical, eu sou professor em greve, chefe de departamento em greve, e vou assinar o ponto da forma como o sindicato recomendar. E, se tiver que deixar o cargo, também coloco o cargo à disposição. Eu espero que os meus direitos sejam respeitados. Para mim, o fundamental é que os meus direitos, meu direito de greve seja respeitado. Então, é isso. Agradeço a todos. Obrigado, André. Eu vou... Muito bem, nós vamos começar a retornar aqui para a mesa, para quem quiser se inscrever, viu, gente? Companheiros e companheiras aqui da mesa. Já temos dois inscritos, que é o Cássio e a Vanessa. Mas, antes, eu vou passar a palavra para as considerações da deputada Beatriz Serqueira. Pessoal, então, boa tarde. Já estamos competindo firmes com a fome. Ela não nos vencerá. Eu quero trazer as minhas considerações a esse importante debate. Primeiro, cumprimentar o deputado Betão pela realização da audiência. Cumprimentar a Dueng e a Duny Montes, porque essa audiência acontece por solicitação das duas entidades sindicals, além do Ande, o Sindicato Nacional também. Sempre muito presente. Quero cumprimentar vocês que fazem a luta. Pelo que eu entendi, hoje tem gente de várias regiões do Estado aqui, tem gente de muito longe, inclusive. Então, deixar um abraço a todos os docentes em greve, os que não estão em greve sempre há tempo de aderir ao movimento, e aos estudantes que estão aqui participando. Também meu abraço às meninas aqui do quadro administrativo, nossas representantes, do quadro administrativo da universidade. Cumprimentar também a representante da Secretaria de Estado e da Educação aqui conosco nesse debate. Eu quero fazer rápidas considerações, presidente, eu quero deixar uma proposta de encaminhamento, porque já tem um tempo que a gente caminha juntos, já existe uma memória desse processo. Eu vou falar uma coisa que talvez desagrade vocês, mas eu acho que por uma questão de coerência, eu queria deixar registrado. Então, eu peço desculpas antecipadamente, o preâmbulo é para isso. Mas eu quero registrar, ao cumprimentar a Lavínia, registrar a importância da reitora nessa mesa, porque o secretário de Estado da Educação não está, nunca esteve, nunca vem, não sabe falar sobre quais são as propostas para a universidade. Então, a Lavínia está sempre aqui para receber a crítica, para receber o contraponto, para escutar e para falar também. Atende todas as solicitações da Comissão de Educação. Eu acho isso importante para ter a reitoria à mesa. Então, eu queria deixar esse registro, porque eu sinto falta do secretário de Estado da Educação. como eu sentia falta da secretária de Estado anterior, porque ela não conseguia falar nada do que o governo pensava sobre o Engel e Unimontes. Eu estou aqui como deputada há seis anos, então, eu tenho uma certa memória. Eu cumprimento, agradeço e quero dizer, Leandra, que com muito respeito, porque nós já estivemos juntas em outra audiência, o assunto era o mesmo. E você vem, faz um processo importante de escuta, só que nós estamos num momento da vida que nós queremos dar um passo além da escuta, que é a devolutiva, que não tem. Não tem. Então, o meu primeiro encaminhamento que eu queria propor, presidente, é que nós pudéssemos fazer, se quiser fazer em conjunto com a educação, se não, aqui mesmo, está perfeito, é uma reunião com a presença do secretário de Estado, da educação, porque há uma memória com o secretário. Nós estamos querendo dizer que nós não aceitamos outra pessoa. Nós podemos começar com o convite, porque, na ausência de aceitar o convite, nós passamos para a convocação. A dinâmica aqui é essa. Porque da gente, os secretários, às vezes, costumam, da gente, Bloco Democracia e Luta, às vezes, alguns secretários costumam correr da gente. Aí nós lembramos que existe a convocação. Porque eu estava lembrando aqui, o governo Zema quis que a UENG e a Unimontes fossem para a Secretaria de Estado da Educação. Foi a primeira reforma administrativa. lembrava que é dessa memória, confirmando umas informações com a Lavínia. Para quê? Que o Zema quis que a Secretaria de Estado da Educação cuidasse da UENG e da Unimontes. Para isso? Para seis anos depois não ter nada? Para você ter o chefe da pasta que não tem proposta, que não conversa, que não está se importando com a greve? Vamos pensar que é uma greve que começou no dia 2 de maio. Hoje é que dia? 12 de junho. Viva o Dia Mundial dos Coraçõezinhos. Mais de 30 dias depois, cadê o secretário de Estado da Educação? Quantas vezes o secretário de Estado da Educação reuniu com a UENG? A Dunimontes? Quantas vezes o secretário de Estado da Educação chamou para si uma responsabilidade de uma mediação? Estou sendo otimista aqui hoje, é porque é o dia dos coraçõezinhos. Uma mediação, uma preocupação, nada. Vocês podem me corrigir se eu tiver sem acesso a alguma informação. Nós temos um problema gravíssimo, porque uma secretaria de Estado que não enxerga a UENG, que não enxerga a Unimontes. O que a UENG e a Unimontes estão fazendo lá? Está na hora de pensar sobre isso. E está na hora, talvez, de sair da Secretaria de Estado da Educação, porque eles nunca sabem o que falar, eles nunca sabem o que propor, eles nunca discutem a UENG e a Unimontes. Estou aqui, eu e o Bertão, há seis anos. A gente tem aqueles assembleias que fiscalizam ou parabenizam, depende do ponto de vista de cada um, aí os secretários estão obrigados a vir. Vários deputados perguntam. Demandas da UENG, da Unimontes. Nunca tem resposta. Ah, vou ver, vamos verificar, vamos ver sim, vamos propor, vamos encaminhar. Não tem nada, gente. Seis anos sem nada. O que a Leandra ouviu aqui, ela ouviu há um mês atrás. Ela ouviu em fevereiro, não sei qual foi a nossa audiência pública da questão da campanha salarial da UENG e da Unimontes. Eu escuto o mesmo assunto tem seis anos. Por isso que eu já sei de cor. Eu já me sinto parte da UENG e da Unimontes. Porque eu sei... A gente conversa mesmo o problema tem seis anos, não tem nada novo. Como é que por seis anos a gente discute tabelas inferiores a salário mínimo? Por seis anos a gente discute a incorporação de uma gratificação de que as pessoas estão morrendo antes de receber essa incorporação? Tem seis anos que a gente discute os perrengues da ajuda de custo. É a mesma pauta. É a mesma pauta. E nunca a Secretaria de Estado da Educação traz proposta. Eu falava que eu invejava outras secretarias, deputado Betão, porque a gente tem uma secretaria, e eu estou falando incluindo a Educação Básica, uma secretaria que nunca nos defende, que não advoga a nosso favor, nunca luta junto com a CEPLAG pelo orçamento. Vai vir a LDO agora, vai vir o orçamento agora. Como é que o secretário de Estado da Educação concordou com o orçamento que diminuiu o dinheiro da universidade de 2023 para 2024? Aí fica lá o fantástico mundo perfeito do Zema no Instagram, porque lá é só felicidade. é o esquema do controle e propaganda. Controle e propaganda. É essa a máxima da Secretaria de Estado da Educação. Então, eu acho que nós deveríamos... Dia 27 de junho, o secretário de Estado da Educação estará aqui. Ele é obrigado a vir, porque é uma decisão, é um comando constitucional, para a Assembleia Fiscaliza. Como eu sei que eu tenho grande audiência na cidade administrativa, eu já vou deixar a deixa. Tragam falas e respostas sobre as universidades. o que vai ser proposto? Ou a dinâmica é acabar com a universidade? Porque é essa a conclusão. O que eu concluo de seis anos do governo Zema? Sem proposta. Porque tem alternativa. O governo queria criar seus cargos comissionados, novas secretarias, abrigar seus amigos políticos, porque ele está se organizando, ele está aí na disputa do cenário nacional, precisava criar secretaria de comunicação para ele. O que ele fez? Ele pegou todos os cargos existentes no Estado, tirou daqui, pôs aqui, estou falando de uma maneira simples, porque ele extinguiu lá e criou aqui, a dinâmica certinha. Então, ele, no limite da lei de responsabilidade fiscal, ele conseguiu alternativas. O limite da lei de responsabilidade fiscal não aumentou 298% do seu próprio salário? Mas não foi só do governador, foi do governador, foi do vice, foi dos secretários, olha aí o secretário aparecendo de novo, e secretários adjuntos, sem nenhum estudo de impacto, sem nenhum parecer de ninguém. Alguém perguntou sobre isso aqui. Não tem que ter parecer de nada, não. Foi sem parecer, foi sem estudo, foi sempre sem avaliação da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando se quer, na política, arruma o lugar para se fazer no legislativo. O problema é que a gente tem uma secretaria de Estado da Educação que não enxerga o Eng, que não conhece, a Leandra conhece, mas o restante do grupo lá não conhece. As duas universidades, então, não devem nem saber o que falar sobre as universidades. Vai dar tempo, porque hoje é dia 12, o secretário vem aqui, dia 27, tem 15 dias para desconhecer a universidade. Eu tenho certeza que já vai ser melhor do que foi da última vez. Mas eu quero chegar nesse ponto de uma secretaria de Estado da Educação que quis para si as duas universidades, que não faz nada por elas. Nada. Nem disputa com a CEPLAG os interesses ou o orçamento. O que vai vir para cá? Vai reduzir o orçamento? Vai ficar menor a UENG e a Unimontes no orçamento do Estado? Esse ano nós vamos fazer, gente, aquela audiência para discutir o orçamento no semestre que vem. Sei que está todo mundo apertado com eleição municipal, mas nós vamos fazer o debate sobre o orçamento da UENG e da Unimontes. Então, eu queria deixar esse encaminhamento para que nós possamos chamar o secretário de Estado para que ele amistosamente apresente tudo o que ele fez pela universidade, pelas duas universidades, e tudo o que ele pretende fazer, porque a gestão do governo vai até 2026. E sobre a greve, ele não tem nada para ajudar? E acho que tem um ponto importante que eu quero alertar sobre a greve. A nossa categoria da educação, ela é diferenciada, não é, Betão? Em vários aspectos, mas ela é uma das poucas categorias que repõe greve. Por que nós repõemos, além do nosso compromisso com a comunidade acadêmica? Porque o ponto não é cortado. Eu queria lembrar exatamente, teve a suspensão da relação de trabalho, não teve nenhuma coerção em relação a esse tempo, então, depois você repõe. Eu só quero lembrar, porque quando você corta, você desvincula a reposição, porque a falta é greve com reposição ou sem reposição. A falta é greve, ela não se transforma em falta comum se você não a repõe. Então, vale um alerta, porque às vezes o governo do Estado começa a ter comportamentos que é ele que vai comprometer o ano letivo. Na educação básica, por exemplo, que é o comando que a secretária fez de falta de greve com desconto, o ano não vai fechar. Você vai contratar professor para dar três dias, porque já descontou, já ferrou com a vida do trabalhador, porque esse dinheiro faz falta para o trabalhador, pode não fazer falta para o governador, pode não fazer falta para o secretário, mas para o trabalhador faz falta. Ferra a vida dele naquele mês e a da sua família. Ele vai sobreviver. E aí ele não tem que repor. A falta continua greve. Então, eu quero deixar esse alerta, porque aí o governo, às vezes, avança no corte e ele tem que lembrar que o corte nos desobriga da reposição. E aí ele vai contratar uma pessoa para trabalhar um dia. Aí eu espero solidariedade, unidade e classe, que ninguém cumpra o lugar do colega que fez a greve. Isso também é importante. Aí ele vai contratar uma pessoa para trabalhar um dia, outra pessoa para trabalhar dois dias, com esse salário maravilhoso, formidável, fantástico, que é pago hoje no Estado. Talvez ele ache alguém que queira cumprir essa tarefa. Mas eu queria deixar as minhas considerações sobre esse processo todo. Eu queria focar mesmo na Secretaria de Estado da Educação, porque me impressiona. Seis anos sem nenhuma proposta. Seis anos sem proposta. Você não vê nem a Secretaria de Educação, gente mediando. Sabe quem media? Nossa. A PL Legislativa. O PL 875 ia destruir a condição de trabalho dos contratados, da UENG e da Unimontes, porque a CEPLAG queria, sim, contratar sem pagar pela titulação. Foi claramente dito isso quando eu fui fazer as discussões para a votação do segundo turno. Quem mediou? Quem retirou essa condição da CEPLAG fazer a contratação rebaixada? Nós, aqui. A ajuda de custo, que é uma coisa vergonhosa, fechatória. Você está de licença à maternidade, você perde a sua ajuda de custo. É incrível que nós estamos falando há anos o mesmo assunto. Quem mediou para isso ser resolvido? Aqui, nós. Um monte de emendas que foi tudo sendo derrotado. A gente foi derrotado até que a gente foi vitorioso. No caso da licença médica e a licença médica e licença maternidade, paternidade adotante. Parcial. Não foi tudo, mas foi alguma coisa. Então, o governo é um governo que demonstra não se importar com a universidade. E todas as mediações vêm daqui. São emendas parlamentares que ajudam em muito vários projetos. Da assistência estudantil a restaurante universitário. Há programas, há projetos de extensão na universidade. Então, o quadro é muito grave. Eu só queria fazer esses registros e deixar o nosso mandato à disposição da luta necessária. Vocês sabem que podem contar conosco na próxima semana. A gente está aí esperando uma luta dura em relação ao IPSENG, porque o governo quer acabar com o IPSENG. Essa é a verdade. O projeto IPSENG não é sobre aumento de contribuição. Tem vários pontos lá. E o objetivo é acabar com o Instituto de Previdência. Depois das eleições, ele vai acabar com o IPSM. Ele está em uma tática de dividir para dominar. Então, IPSENG agora, IPSM depois. E aí, quando um governo é vitorioso no ataque a um setor da classe trabalhadora, ele é vitorioso contra toda a classe trabalhadora. Então, impedir esse avanço de destruição do governo é uma tarefa nossa enquanto classe trabalhadora. Então, chamar também todo mundo para essa pauta, para essa luta, já assumir compromissos ali com o Túlio, nas mediações que a gente está tentando fazer, e a gente segue fazendo a luta necessária. Mas eu espero que, no próximo dia 27, que é o dia que o secretário de Estado da Educação virá à Assembleia Legislativa prestar contas do trabalho da sua pasta, ele fale sobre a UENG e a Unimontes. Não só o que significa. A gente sabe o que significa a sigla. A gente quer um pouquinho mais sobre isso, do que se pensa, do que se propõe, do que será feito para a gente ter uma UENG e uma Unimontes bem valorizadas. Obrigada, pessoal. Sigamos na luta. Força na greve. Não, não. Não, tem o pleno acordo, mas é uma convocação. O secretário realmente se chama. Ele não vem, e ela não tem a possibilidade. Desculpa, viu, Leandro, mas é mais ou menos assim. Você vai lá e fica quieto. Devolvo aqui para o Cássio, que havia me pedido primeiro. Cássio. Eu peço até desculpas, porque a gente está no avançar de tempo e a gente ainda tem uma Assembleia Geral para fazer. Mas eu quero só aproveitar a presença da Leandra, que eu preciso fazer esse questionamento. Já acabou? Nossa. Ignora isso aí. Ignora isso aí. Bom rir de vez em quando, não é, gente? Mesmo sem motivos. Bom, gente, é um questionamento que eu fiz à reitoria. A reitoria entendeu a pergunta, mas não cabia a resposta naquele momento. Eu fiz essa pergunta na reunião com a CEPLAG, na segunda-feira, e parece que não entenderam a pergunta. E agora eu quero aproveitar a Leandra aqui, representando o secretário de Educação, para refazer essa pergunta e ver se a gente consegue alguma resposta. Dentro do ponto em relação à questão das condições de trabalho e à própria precarização do trabalho docente. Eu fui da rede básica de 2006 a 2020. E acredito que agora, na UENG, a gente pertence à mesma secretaria e às mesmas condições. E, no período que eu fui da rede básica, eu tive a oportunidade de tirar afastamento para fazer o mestrado e gerou substituição durante dois anos. Eu tive a oportunidade de gozar das minhas primeiras férias-prêmio e tive... E a minha vaga foi preenchida, teve substituição. Para minha surpresa, quando eu chego na universidade, apesar de estar na UENG desde 2016, quando colegas foram tirar licença para poder continuar os estudos, que é um direito, fazer um doutorado, um pós-doc, ou qualquer outro tipo de afastamento, como também férias-prêmio, que é um direito importantíssimo da categoria, fomos informados que isso não gera substituição. E que, para as pessoas puderem gozar das férias-prêmio ou outros tipos de afastamento, os professores que ficavam teriam que voluntariamente assumir as aulas, os encargos didáticos, a gestão, todo o trabalho sem receber nada por isso. E o pior, como é voluntário, lógico, a gente acaba sendo solidário, a gente, desculpa, a gente acaba caindo nas próprias armadilhas, a gente é solidário, acaba pegando, mas nós não somos obrigados. E se ninguém assumir, o servidor que tem direito a férias-prêmio ou afastamento não tem o direito de gozar. Eu pergunto, se nós somos a mesma secretaria, por que existe uma regra específica para a educação básica e outra regra para o ensino superior? E, se nós não só pertencemos à mesma pasta, mas exercemos quase que a mesma atividade, que é a educação. Então, por que isso acontece? Eu gostaria de ter uma resposta específica em relação a isso, mas, assim, não vale a resposta daquele decreto que impede que qualquer tipo de afastamento, etc., não pode gerar custo para o Estado. Com exceção de algumas áreas, como, por exemplo, a educação. Aí a pergunta que eu fiz, inclusive, para a Camila Neves. Mas a gente não é da educação? A gente não exerce educação? Aí falou, não, vocês são sim, mas não respondeu. Então, por favor. Finalizou, Cássio? Sim. Obrigado. Leandra, quer responder de uma vez? Eu não vou te responder agora, porque, justamente... Porque foi naquela reunião que a gente teve na CEPLAG com a Luísa, não foi? Vocês perguntaram sobre a licença-prêmio. E eu também fiquei sem entender. Eu te peço para não te responder isso hoje e poder te responder isso em um outro momento. Tudo bem não responder, mas a pergunta está clara. Está. Está clara. E eu terei que levar essa pergunta mesmo. Leandra, eu peço que seja feita a resposta oficialmente ao sindicato, à Associação do Docente, para que a gente tenha conhecimento, todos nós. A Vanessa queria também uma palavra, as considerações sinais. Ninguém se inscreveu comigo aqui. Eu quero falar o seguinte, que aqui está sendo um espaço de fala, de aprendizado e de criação, e que nós vamos ter que ser muito audaciosos e criativos para resolver nossas questões e problemas. Aí eu venho com mais uma proposta. Deputados e deputadas desta Casa, juristas, Corpo Técnico do Poder Executivo, Advocacia Geral do Estado, propõem um estudo sobre os princípios e garantias constitucionais do trabalho e do trabalhador, bem como acerca da dignidade da pessoa humana e dignidade mínima para o trabalho e a lei de responsabilidade fiscal, já que todos os nossos entraves estão na lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos fazer um estudo sobre isso. Quem sabe apareça alguma solução jurídica e com base em princípios também, principiológica. É isso. Túlio, para as suas considerações. É muito ruim a posição do governo Zema. Não é personificar aqui na Leandra, que é uma servidora também do governo, mas a posição do governo sempre é essa, de não falar nada, não apresentar nenhuma resposta. E é interessante que nós não dialogamos com a Secretaria de Estado e Educação, seja na greve, paralisações, o diálogo é com a CEPLAG. Quando nós vamos discutir com a CEPLAG, nós discutimos, na verdade, com representantes da CEPLAG, que dependem da definição da Comissão de Finanças, que é a COFIN, que é um órgão do governo composto por várias secretarias, inclusive com a Secretaria de Governo. Então, nós já tivemos várias reuniões com a CEPLAG e vamos reivindicar uma reunião com a Secretaria de Governo, com Gustavo Valadares, que é ele que pode tentar resolver alguma questão, tem a caneta na mão, ele, o governador, o vice-governador, que são irresponsáveis, não têm responsabilidade com o ensino superior, a UENG está em greve e não apresentam nenhuma questão concreta. Aqui, essa audiência é muito importante para retomarmos o debate sobre as condições de trabalho, dos docentes, técnicos administrativos e também dos analistas. E são péssimas nossas condições de trabalho, que dificultam e, em alguns momentos, limitam nós, servidores públicos, ofertarmos uma educação de qualidade, que é uma das missões das universidades estaduais mineiras. Agora, chamar a atenção para a necessidade, a Beatriz preside a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a nossa principal interlocução aqui na Assembleia, para o debate sobre autonomia universitária e orçamento. Nós já começamos a debater no dia 26 de março, na primeira audiência deste ano, no debate público ano passado, nós precisamos aprofundar esse debate. Tem muita isenção fiscal, tem dinheiro demais em Minas Gerais, 120 bilhões é o orçamento de Minas Gerais, e quando o governo apresentou para a gente a recomposição orçamentária, falou em 6 milhões. Parece que é muito dinheiro, 10 milhões para assistência estudantil, mas isso é insuficiente, seguimos tendo um dos piores orçamentos das universidades públicas do Brasil. Se comparar com a relação entre alunos, provavelmente deve ser o pior. Também é importante a questão da emenda, nós chegamos a propor uma emenda, de 20 para 40 horas, retomamos o debate, o debate sobre o 875, montamos um grupo de trabalho, mas é importante o requerimento da comissão para que o governo resolva essa questão da alteração do regime de trabalho de 20 para 40. É muito mais fácil do que a gente pensava, basta o governo aumentar o número de horas, do teto de horas. Nós já fizemos esse estudo, junto com a reitoria, em torno de 1.500 horas. Isso é muito pouco, ou quase nada, para a nossa universidade, e provavelmente esse teto de horas deve ser ilegal. Vamos aprofundar um estudo sobre essa questão. Também o requerimento, que é importante, para a gente estar levantando, que é a questão da ajuda de custo. Nós entendemos as movimentações da reitoria, mas é insuficiente e não garante o nosso direito, que é o não corte na ajuda de custo. O governo tem a cara de pau de descumprir o que estava sendo acordado, estava sendo negociado, que era o aumento da ajuda de custo, ainda quer cortar a ajuda de custo. Nós conseguimos, através de muita pressão aqui, o apoio de alguns parlamentares, a aprovação aqui do artigo 8º. Também reivindicamos, o governo não vete o artigo 8º, que foi consensuado aqui, foi uma vitória nossa, que é a garantia da manutenção da ajuda de custo, caso de licença, luto, maternidade, paternidade e saúde. Porque não dá para docentes, grávidas, ou processo de gestação, pais, pessoas fazendo tratamento de saúde, tendo que dar aula para não perder parte da sua remuneração salarial. E uma outra conquista, e hoje nós podemos anunciar, foi fruto de umas quatro audiências aqui, muita discussão, que foi relacionada ao projeto de lei da contratação. Nós garantimos a titulação para... o pagamento por titulação para os contratados. O governo queria cortar, e nós não aceitamos esse corte. falar que a pressão funciona, são várias lutas, a luta do movimento grevista, articulação aqui com o parlamento, com o Bloco Democracia e Luta, um ou outro deputado que às vezes apoia a nossa causa, de outros blocos, mas deixar claro que a greve continua. Zema, a culpa é sua. Igor Alvarenga, a culpa é sua também, CEPLAG, Luísa Barreto. Você descumpriu a sua palavra, não está valendo nada. E também chamar a atenção para a Camila Neves, que para nós avançarmos no processo de negociação, é necessário algumas questões concretas. Betão, Beatriz, a própria reitora que está aqui também ouvindo, há uma insatisfação geral, nós começamos a nossa greve, e só vamos terminar a greve com respostas concretas, e algumas questões ainda estão pendentes. A discussão, aí chamo a atenção para a discussão da dedicação exclusiva, nós queremos sair dessa greve com encaminhamento de 20 para 40 horas, nós queremos também sair da nossa greve com aumento na ajuda de custo, e nós queremos, é uma das condições para a gente sair da greve, o não corte na ajuda de custo. Nós não aceitaremos nenhum direito a menos, e vamos avançar para uma nova conquista. Negocia, Zema, a greve continua. Obrigado, Túlio. Edenilson, agora com a palavra, e depois eu vou passar para a reitora Lavínia. Rapidamente, sem querer atrapalhar ainda mais o almoço de vocês, o nosso almoço, eu queria responder ao Cássio, já que a secretaria não sabe, o governo não sabe, a CEPLAG não sabe, ninguém sabe, e eu sei, não é porque eu sou gênio, não é porque está na lei, é simples, e, na verdade, eles sabem. A questão é por que eles não querem responder. Porque essa interdição, essa trava, ela se chama ingerência nas universidades, ingerência nos conselhos universitários, ingerência da CEPLAG, ingerência da COFIN, ingerência da GE, ingerência do governo. É simples. É um direito meu, como servidor público, como professor de ensino superior, pedir licença no meu departamento para me qualificar. É um direito, está na lei. Estou respaldado pela lei. Não há nada em contrário. E hoje foi publicada a lei, a nova lei de contratação. Bom, e aí, o que o governo diz? Bom, publica a lei, mas não contrata. Não pode contratar, não pode contratar um professor para substituir o meu ofício, que é um direito meu sair. e nós temos colegas na Unimont, por exemplo, recentemente, um colega que perdeu um doutorado porque ele não tinha nenhum colega, todo mundo sobrecarregado, ninguém podia ter mais carga horária, ele não podia contratar. Mas quem disse que não pode contratar? Existe uma lei de contratação de professor? Ah, não pode. Porque não pode aumentar um real. No orçamento da universidade, você pode tirar. 30%. E o que as universidades fazem? Elas simplesmente obedecem cegamente essa ingerência, elas respondem ao comando da CEPLAG, a esses casos absurdos. Não pode. Pode, pode. E é isso que a gente precisa acordar, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos fazer um debate sério dentro das nossas universidades sobre a autonomia dos nossos conselhos, autonomia dos nossos colegiados, autonomia dos nossos departamentos, autonomia em relação ao governo. Ora, nós temos conselhos para poder repetir esses gestos absurdos, proibitivos, impeditivos do nosso direito, para confiscar o nosso direito? Não dá para a gente acompanhar isso. Nós não podemos acompanhar isso. E nós vamos fazer um debate sobre isso. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço para vocês que estão em greve. Continuamos com vocês, a Doutor Montesco continua com vocês e a gente segue na luta. Segue na luta. É isso. Obrigado, Denilson. Reitora, nossa, Reitora Lavínia. Por favor. Ah, não, começa a falar, ele liga. Então, docentes, discentes, técnicos administrativos, analistas universitários, da UENG, da Unimontes. Eu quero repetir o que falei em outras audiências, que é o histórico, inclusive, do meu entendimento, como sindicalista há muitos anos, mas hoje reitora há seis anos. A minha vida toda foi forjada na luta em defesa dos trabalhadores. Mas nem por isso o meu histórico permite, aqui, neste momento, que eu atue como sindicalista. Mas, com certeza, eu atuo aqui como reitora, respeitando a legitimidade do movimento docente, do movimento dissente, que diz também estar apoiando ou fazendo a greve, porque isto a gente, sempre que fez as greves, a gente queria, sim, o apoio da comunidade, às vezes das famílias, dos discentes, porque qual o objetivo maior da nossa universidade? Exatamente, ela se faz em função de trabalhar. Nós não seríamos só uma agência de pesquisa ou de extensão, é dentro do tripé. E quem são essas pessoas para as quais nós dedicamos o nosso trabalho de forma precária, às vezes, de forma incondicionalmente difícil? São vocês, os estudantes. Eu tenho certeza do reconhecimento de toda a categoria do movimento docente, do trabalho que é feito pela Dueng, especificamente, me permita falar da Dueng, na coordenação do professor Túlio, que, historicamente, tem também uma luta em defesa, há mais de 10 anos, em defesa da Universidade do Estado, e para além das questões específicas da nossa instituição. Eu sempre falo, a instituição é maior do que a gente, não é pelo fato de eu ter 43 anos aqui de trabalho no serviço público, que eu sou melhor ou pior, mas uma coisa é certa, eu sou servidora pública e sempre procurei defender o serviço público, sempre. Isso aqui, quem me conhece de mais tempo, sabe desse meu propósito. Pode trabalhar e verificar, mas aqui quem é o protagonista mais importante neste momento são vocês, que estão em movimento, que estão em defesa desta condição melhor de trabalho, de estudo e de vida. Então, eu quero, mais uma vez, reafirmar aqui o meu enorme respeito ao movimento docente e de vocês, trabalhadores, técnicos administrativos, que ainda estão se organizando para ter sua representação sindical. A entidade sindical é uma das mais importantes no processo capitalista, todos nós sabemos disso, que é onde está a defesa do trabalho, do trabalhador, porque é o ponto de resistência. E a gente sempre tem que imaginar, cada vez que a luta se endurece mais, mais a gente se organiza, mais a gente consegue trabalhar na unidade para ir. Eu não posso, e não estou neste movimento agora, e acho ele maravilhoso, porque nunca se teve mais de mil professores de carreira na Universidade do Estado de Minas Gerais, mas podem ter certeza que, como reitora, estou respeitando a luta de vocês e estarei sempre, como diversas vezes conversei com o sindicato, na tentativa de mediações, mas os nossos limites e as nossas possibilidades, elas estão aí, são reais. Nós temos que lembrar o que foi a campanha de 18, de 18 ali, no primeiro momento, a ideia era vender a Universidade do Estado de Minas Gerais, junto com a Emater e a Epamigo, transformar em Gold Share. Quem não sabe dessa história, pode ver. E, a partir daí, foi uma cobrança muito grande, e eu acho que ainda enfrentamos a pandemia, que eu considero muito essa questão colocada dos adoecimentos, que tem a ver com a pandemia, tem a ver com as precarizações do nosso trabalho, de como que a remuneração é feita. Olha essa batalha do artigo 8º, porque a ajuda de custo, se para o docente, ela não é algo como é para um técnico administrativo, costuma ser o dobro do que ele receberia. Então, nós vemos essa questão sendo o último dos recursos que, lá na greve de 16, foi conquistada dignamente pela categoria que fez a greve, especificamente, em Frutal e em Birité. E eu digo isso porque, há uns tempos, cobravam por que a FAI não fez a greve. A FAI tinha dispensado seus 90 professores no dia 31 de dezembro, porque eles eram Lei 100. Nós, naquele momento, tínhamos 11 professores efetivos ali, e sem saber o que aconteceria com pessoas que tinham trabalhado 25 anos no Estado, 30 anos no Estado, e que se viram desligadas. Foi o termo que se usou no Minas Gerais do último dia do ano de 2015. Essa batalha, é preciso que as pessoas conheçam também que muitos desses docentes estavam lá, estão agora, e sabem muito bem como foi difícil levar e como é difícil levar uma universidade deste tamanho. Mas eu não sou pessimista, não. Eu sou otimista, porque eu acho que todo militante tem que ser otimista, senão desiste nas primeiras dificuldades. e as dificuldades e os desafios são muitos, eu não tenho medo de nenhum desafio, de nenhuma dificuldade. Às vezes, claro, eu não expresso esse medo. Tenho medo, sim, porque é normal ter medo, mas eu não vou desistir, porque a questão está colocada com dificuldade. E eu queria muito, muito fechar essa minha fala, agradecendo demais o professor e deputado Betão, um defensor em contexto da luta dos trabalhadores, nessa comissão muito importante, e da deputada Beatriz, que aqui esteve, e outros deputados, como o deputado Leleco. Mas, para dizer, aqui no final, professoras, professores, discentes, técnicos administrativos e comunidades que nos ouvem. A UENG é uma universidade que tem 35 anos, mas a sua história mais recente é que a triplicou de tamanho. E nós ainda seremos uma universidade muito melhor do que somos hoje, porque a vinda de mais de mil professores de carreira na universidade, e nós vamos também fazer o concurso de técnico, isso dá uma robustez. Mas, é claro, eu não perco o comentário, a avaliação feita aqui, por nós também, lá na reitoria. Quantos colegas que, às vezes, estão aqui e que partem para outra situação, Betão, por conta, exatamente, das condições remuneratórias das nossas duas estaduais. Então, quero cumprimentar vocês pela importância da luta, da legitimidade da luta de vocês, do absurdo da remuneração e do plano de carreira e reafirmar meu compromisso de seguir contribuindo, falando da importância da mobilização de vocês para que essa condição seja revertida. E eu sempre digo que é necessário também paciência histórica. E vai lá ver qual é esse conceito que Marx diz, o que é a paciência histórica. Muitas vezes, o que é a grande vitória, a grande conquista é a unidade dos trabalhadores, é a unidade dos discentes, é a unidade da comunidade em defesa da UENG. Então, meus queridos e minhas queridas e aqueles que acham que a gente aqui está simplesmente numa retórica, eu digo para vocês que não. a minha história me dá muita condição para dizer aqui que estarei sempre com coragem defendendo a Universidade do Estado de Minas Gerais e defendendo para nós todos. Eu sou professora e com muito orgulho. Passei de muitas dificuldades, mas não tenho aqui de ficar lamentando e ficar falando das dificuldades. O que eu quero é que nós tenhamos um plano de carreira digno, nós tenhamos muita pesquisa, muita pós-graduação, muita extensão e gestão competente. Então, parabéns para vocês que têm coragem de se colocar e de participar do debate. Considerei que foi um debate exitoso, um debate altivo, do tamanho que deve ser a nossa universidade. Muito obrigado e parabéns a vocês que estão com coragem para seguir defendendo a Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigado, Lavínia. Gente, olha, nós precisamos, inclusive, daqui a pouco terminar mesmo, senão tem que prorrogar a reunião e já vai começar o plenário lá embaixo. Vou sair daqui para lá. E eu queria dizer para vocês que uma audiência pública como essa aqui, ela repercute. não sei se vocês perceberam, mas nós estamos ao vivo ali já há bastante tempo na TV Assembleia e tem uma audiência muito grande aqui no Estado de Minas Gerais. Então, boa parte da população e de trabalhadores estão acompanhando, estão enviando, como é que chama isso? Enviando comentários aqui para a gente. é um equipamento que nós temos no Estado de Minas Gerais muito importante e que chega em diversas regiões de Minas Gerais e que, às vezes, as outras universidades federais, elas não conseguem alcançar. Então, é um equipamento importante, traz riqueza para as regiões, permite que aquela população possa frequentar uma universidade, uma universidade de excelência e eu fico também abismado como que um equipamento desse tem um olhar tão pequeno por parte do governo, porque nós já tivemos uma possibilidade de discutir aqui em uma outra audiência pública e eu falava que esse negócio de lei de responsabilidade fiscal é uma porcaria, foi inventado pelo Fundo Monetário Internacional para ser aplicado nos países, como o Brasil, por exemplo, que você tem que ter um controle que você não pode dar um reajuste para os servidores, porque não pode ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal, só que é um monte de percentuais, são vários percentuais, mas ele não pode tratar os trabalhadores da UENG, da Unimontes, no mesmo conjunto dos demais servidores, então você tem se eu não estou enganado, quase 500 mil trabalhadores no Estado e nós temos quantos trabalhadores de administrativo e professores? Não, não é? É, dois mil e pouco, então o reajuste, o reajuste, uma adequação do plano de carreira em dois mil servidores, você não vai estourar a lei, os limites da lei de responsabilidade fiscal de 500 mil servidores e o salário dos trabalhadores da UENG está muito defasado, o pessoal está muito defasado, geral, mas o da UENG está pior, da UENG e da Unimontes. Pois é, então, pela própria demonstração que foi feita aqui pela Vanessa, se eu não me engano, que estava mostrando o salário, tem salários de técnicos administrativos iniciais menores do que o salário mínimo. é por isso que nós vamos fazer essa convocação e nós estamos, enquanto foi se discutindo aqui, nós fizemos vários, foi feito aqui pela equipe técnica, foi traduzindo as falas, tem vários requerimentos que nós vamos aprovar na próxima reunião da Comissão de Trabalho de Previdência e Assistência Social que tiver coro, nesse momento nós estamos sem coro, só tenho eu. mas eu vou ler para vocês aqui. Um primeiro requerimento assinado por mim e pela Beatriz Leleco e Celinho Citrocel, é uma audiência que seja realizada uma audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o programa Juros por Educação, lançado pelos Ministérios da Fazenda e da Educação, sua implicação para o aumento da oferta de ensino profissionalizando no Estado, o impacto nas condições de trabalho dos professores, bem como a necessidade que os investimentos sejam destinados para a educação pública e para as universidades públicas estaduais. É o requerimento, aquilo que você falou, Zaira, 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 que já tem um requerimento desse aprovado na Comissão de Educação. Nós estamos fazendo agora conjunto, eu combinei com a Beatriz aqui, nós vamos fazer ela de forma conjunto. um outro, essa aqui endereçada a mim, a mesma endereçada à Comissão de Educação, nós temos um outro requerimento aqui, que seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Educação, para debater com o secretário de Estado da Educação a situação da UENG e Unimontes, bem como as propostas para equacionar os problemas dessa instituição, também fazendo em conjunto aqui com a Comissão de Educação e deve ser feito já no Assembleia Fiscaliza, gente. só lembrando para vocês, o secretário da Educação estará na Assembleia Fiscaliza, obrigatoriamente tem que ser ele, dia 27 de junho, às 14 horas. Anote. Aqui. Aqui. Deve ser aqui, não é auditório mesmo. às vezes, costuma empurrar para o auditório menor. Seja encaminhado ao Comitê de Orçamentos e Finanças, com o fim, pedido de providência para garantir o direito dos docentes da UENG e da Unimontes para alterar o seu regime de trabalho de 20 para 40 horas. É o outro requerimento. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a contribuição previdenciária dos docentes efetivos e contratados da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Monte Claro, diante da denúncia dos professores sobre a ausência de registros das contribuições descontadas no salário. A gente faz outro só colocando sobre os texos também. Já faz agora aqui. Pedido de providência, outro requerimento, pedido de providência para suspender qualquer medida que restringe que restringe, reduza, bloqueia ou impeça o direito de recebimento de salário, ajuda de custos ou qualquer forma de remuneração aos servidores da Unimontes que exercem seu direito de greve. Não vai ter corte! Não vai ter corte! Não vai ter corte! Não vai ter corte! Isso. Pedido de providência para a realização de concursos públicos para recompor o quadro de servidores técnicos administrativos, analistas e docentes da UENG e da Unimontes, considerando a demanda por servidores dessas universidades decorrendo da expansão das suas atividades. Outro. Pedido de providência para a devida recomposição dos recursos financeiros destinados à UENG e à Unimontes em razão do corte orçamentário de R$ 100 milhões que irá impactar no devido funcionamento administrativo e acadêmico destas instituições. Registra-se que as universidades estaduais de Minas Gerais já apresentam, comparativamente a outras universidades, baixo orçamento, além de problemas estruturais e déficit no quadro de servidores, situações que precisam ser equacionadas para garantir o ambiente de trabalho adequado à prestação de serviços à sociedade. E aquele que nós já aprovamos, antes, para suspender qualquer medida que restringe é o mesmo daquela aqui, bloqueio e impeço o direito de recebimento de salário, ajuda de custos ou de qualquer forma de remuneração aos servidores da UENG que exercem seu direito de greve. É porque nós aprovamos nós corrigimos aqui. Agora, seja encaminhado secretário de Estado de Palavir, pedido de informações sobre a contribuição previdenciária dos servidores, docentes e administrativos efetivos e contratados da Universidade UENG da Universidade Unimontes, diante da denúncia sobre a ausência de registro das contribuições descontadas do salário. Está bom? Gente, então, para a gente poder terminar dentro do prazo, está faltando três minutos, nós vamos encerrar, agradecer a presença de todos e todas e nós vamos dar andamento nos requerimentos e ir para frente para a gente poder fazer essa reunião com o secretário de Educação dia 27. Nós vamos estar presentes aqui, convido a todos a estarem presentes e a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da Assembleia, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos oriundos e seus desdobramentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e convidadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.